Abertura Bem-vindos à Bahia das Orquídeas. A magia está à nossa volta. Mas não pode ser vista. É invisível para a maioria das pessoas. Existe uma sutil separação entre os dois mundos. Entre o mundo mágico e o humano. Eles têm que existir lado a lado. E em perfeita harmonia. Mas existe o mal em nosso mundo. Um lado sombrio que deseja perturbar esse equilíbrio. Só um indivíduo pode manter afastado este grande mal. Uma protetora acima de tudo que irá lutar contra as forças do mal. É melhor fugir, paspalho. Se eu te pegar no parque de novo, vai sentir na pele o tamanho do meu pé. Mané. E o nome dela é Juniper Lee. Que maneiro. Isso foi irado, cara. Ele estava comendo o parquinho. Eu sei. Ele estava comendo as barras. O escorrega. A caixa de areia e quase todo o banheiro. Olha aí. Essa não. Ele comeu os banheiros. Qual o problema desses caras? Juniper. Seu trabalho é demais. É, claro, Raymond. Eu impeço um gastor de três toneladas de comer o banheiro. Eu sou como o Batman. Isso me faz ser o Robin! Você não dá pra Robin. A dupla dinâmica! Mas Batman e Robin não tinham que correr pra casa pra aula de piano. Diminui o ritmo. Olha, você vai me privar de cada milímetro de prazer desse lance? Irmã mais velha, eu cheguei primeiro. Aposto que o Robin não tem que aturar isso. Não, mas ele vive numa caverna com um bilionário deprimido. Cara, a gente tem que arranjar uma caverna. Eu acho bom você calar essa boca. Um mordomo e uma caverna. Cala essa boca. E olha, nem era pra você estar aqui. É perigoso demais pra você. Tá legal! Todos vocês, fora! Nem pensem nisso! Vocês ouviram a moça? Ninguém vai mexer nesse banheiro! É, sou uma força que devem levar em conta. É isso aí, meu irmão! Se manda, valeu vossa! Cai fora! Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los, pode detê-los Cai, 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 cai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Delarte Rio Só ela vai resolver Episódio de hoje A festa de Jodi Vamos lá! Ai, tá quase! Ai, 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 mamé Ai, ai, ai Você, você consegue! Ai, por que eu tenho que embrulhar esse presente? Ai, 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 ai Anda, vai, ai, ai Existem leis de trabalho infantil contra esse tipo de coisa, sabia? Olha, se quer ir nessa festa com os meus amigos, o mínimo que pode fazer é embrulhar o presente. Cara, por que não joga um feitiço? Sei lá, dá um jeito de embrulhar essa coisa. Feitiços não podem ser usados para coisas tão triviais como embrulhar presentes de aniversário. Qual é? Então me ajuda a terminar isso aqui. Não tô interessado. Além do mais, eu não tenho polegares, tá? Além das minhas habilidades. Ai, eu queria não ter polegares também. Alô? Ah, oi, Ofélia. Oi, Joe. E aí, você vai mesmo na festinha da Jodie ou não vai? Vou. Por que, Ofélia? Eu sei lá, de repente porque você diz que vai fazer uma coisa e acaba não dando as caras. Olha, eu já disse que eu vou, tá legal? Eu só tô embrulhando o presente. O quê? Que isso? Que mentiroso. Toma, cuidado! O meu pelo! Está puxando o meu pelo! Eu só tô dizendo que a Jodie é do tipo muito sensível. Não foi ao recital de violino e ficou toda, sabe, sei lá, tipo sussurrando pelos cantos. Mas uma coisa eu digo. Não ter ido àquele fiasco de recital foi um golpe de mestre. Aquela garota não é nenhum Baryshnikov. Ah, só que Baryshnikov é um bailarino. Que seja, ele não deve tocar violino também. E aí, comprou aquele lance que disse que ia comprar? Oh, claro! Ah, e você não comprou uma daquelas velas em forma de caveira de novo, não é? Não. Eu fiz uma coisa pra ela. Te vejo lá. Tchau. Tchauzinho! Feliz aniversário. Olha, me observa. É desse jeito. É só esticar bem a fita que ela fica enroladinha. Você parece uma menina, sabia disso? E qual de nós dois vai a uma festa com a irmãzinha? Me pegou. Ah, você me larga? Eu não sei por que tenho que ir a uma festa de uma das suas amiguinhas e coleguinhas. Porque as gatas te adoram, meu camarada. Ah, cala a boca. Não, é verdade, Monroe. Todo mundo te acha uma gracinha. Talvez porque não possam te ouvir falar. Eu vou falar. Eu entendo cada palavra que eles dizem. Aquelas chatas tagarelas. Tá bom, olha só. É melhor vocês dois se comportarem bem. A Joachim é a melhor amiga. E já deixa ela bem assustada por causa de todas essas batalhas em que tenho que me meter. Então, dessa forma, eu só quero que... Opa! Tô livre! Vocês ouviram? Livre! Essa não é sinistro. Ah, doce liberdade. Quanto tempo eu esperei para poder sentir o seu doce abraço. Livre! Calma aí, grandalhão! Livre! 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 Você ficou aí dentro, tipo o quê? Três horas? Não é um condenado que conseguiu condicionar o altar, desesperado? Mas por que você está carregando essa garrafa na sua mochila? Liberdade! Ora, nunca sei quando vou precisar de um desses caras. E são inofensivos. Eles só atacam criaturas mais. Apesar do nosso sarcasmo, não estamos incluídos. Ah, ah, Raymond, pode colocar o presente da Jodie na sua mochila? Pô, deixa eu levar o gênio. Prefere que eu puxe sua calça tão forte que não vai mais crescer? Me dá logo o presente. Jodie, a sua festa de aniversário está bombando, garota. Valeu, Roger. Quem está afim de dançar com o Roger aqui? Eu sou um vulcão em erupção e preciso controlar essa minha fúria animal. Ofélia, dança comigo. Roger, primeiro, não tem nenhuma música. Segundo, se tivesse música, eu não ia gostar. E terceiro, claro que não. June! June, oi! Oi, feliz aniversário, Jodie! Ai, desculpe o atraso. Você sempre se atrasa. É, eu sei. Ai, você trouxe o Monroe! Ah, oi! Isso ninguém merece. Anda, pessoal, vem ver. A June trouxe o cachorro. Olha só a carinha de peixado. Que coisa linda! É lindo demais! Que em as mãos, todas vocês tirem as mãos, pelo amor de Deus! Eu pareço essas bonecas de pelúcia ridículas que ficam rindo quando mexem com ela, pelo amor de Deus! Suas arpias, cacaridiantes, vão me tratar com o respeito que eu mereço ou vou fazer um xixi em vocês todas? Oh, ele é tão fortinho! Olhem só que barriguinha mais gostosinha. Ele é fortinho mesmo. Mas ele tem uma cara de empesado. June, por favor, me salva rápido dessa situação. Por que deixa fazer isso com o seu cachorro? Vingança! Como é que é? E aí, criançada? Eu sou o Sr. Tipper! E aí? Tá todo mundo se divertindo incrivelmente demais, tá conta? Sua mãe chamou um palhaço? Era um pônei, um mágico ou um palhaço? Ah, pelo menos dos malhos, o menor. Quem quer um bichinho de balão? Isso é tão ridículo. Peraí, acha que eu gosto disso? Eu tenho bacharelado em Yeio. Era isso eu ficar colocando divisórias com o meu sogro. Tá legal, quero uma girafa. Eu não faço girafas. Que tal uma cobra? Pode ser. Não, escuta, escuta. A Jennifer Shapiro saiu leite do nariz dela. Foi direto porque... Ai! Do outro deles! Foi aí, foi aí, que o Zé que vomitou! June! Oi, June! Ai, eu só não... Oi, June! Dá licença aí. Ô, June! June! Licença, parceiro. Ai, eu não acredito. Jenny Rayter! Ai, a menina Jenny, protetora de todo mundo. E aí? O que você quer? Bom, eu sou o Jeff do clã Helhan. E eu sou um duende. Você é um duende? Não é meio grandinho? Ai, eu sou. Vai ver que tu esperava que eu fosse um dos que beijam a pedra de Blarney. Deve estar pensando no meu pote de ouro e nos baixinhos, como a rapaziada comenta e coisa e tal. Pó parar. Nós somos grandinhos. Uh! Eu tive um tio que jogou no Celtics. É, deve sentir muito orgulho. Olha, eu estou ocupada agora. É o aniversário da minha melhor amiga. Tô sabendo. Aí, petizada que tá aí comemorando! Não podem ver você. Ah, é. Eu sei. Eu não sabia o que eu... O que você quer? Do meu amor, querido. O que você quer do meu coração, meu... Meu queridinho? Ah, é. Que mico. Eu queria poder ir a uma festa um dia onde todo mundo não me achasse clinicamente maluca. Sinistro, maluco. Mas vamos à paradinha aí. Meu chefe mandou levar um lero contigo. Geral tava curtindo, morou? Curtindo a vidinha de duende, socializando, realizando desejos, fazendo umas paradex pra vender nos shows. Se ligou, criança! E aí... Geral, sem querer, na maior inocência, sacou? Liberou o Hakatã. E daí? E daí? O Hakatã é o maior sinistro, Juni. Saca tipo o Godzilla passando o fim de semana no Japão. Bola down. Olha, ahm... Jeff, o meu trabalho é manter a ordem entre as pessoas normais e as pessoas mágicas. Esta pedra na pulseira brilha quando tem alguma coisa acontecendo, sem brilho, sem rolo. Se esse equilíbrio estivesse rompido, haha, é lógico que eu saberia. Ih, esse parangolé tá disparando adoidado. Ai, diz pro seu chefe que eu já tô a caminho. Valeu! Saúde e paz, rapaziada! Eles ainda não podem te ver! Então, valeu! Por que você vai embora? Porque minha vida é idiota e os duendes são os manés. Aham? Pode ser um pouco mais específica? Não! Olha, você e Monroe fiquem aqui. Não me deixem aqui! Elas estão preparando as roupas de bebê! Fiquem aqui! Eu tenho que ir à casa da vovó. Gostei da saia. Faz minhas coisas parecerem enormes. Vovó ama! Vovó! Vovó ama! Vovó ama! Oi, sou eu, Juniper! Estou aqui, Juni! Adivinha o que comprei de um duende com pelo nas costas? Outra cabeça falsa de alce? Outra cabeça falsa de alce. Metade do preço. Puxa, ela é feia. Sim, é. Olha, bem, eu sei que eu sou a grande protetora, a guardiã da harmonia deste mundo mortal e... E eu fui antes de você, e meu pai antes de mim... E é assim há seis gerações, é que... Tá, tá, eu sei. Bom, sabe, eu estava no aniversário da Jody e aí apareceu um duende e minha pulseira apitou. Então, eu não sei, eu vou ter que ir... Juni... Ai, por favor, ama! Você não pode cuidar disso pra eu voltar pra festa? Juniper, eu não sou mais a T-Chunzi. Eu não sou mais a protetora. É você! Mas, Vovó ama! Eu não consigo fazer nada. Enquanto combato rãs demoníacas gigantes, meus amigos vão ao cinema e a festas e ao shopping. Mas eu quero ir também. Bom, menos ao shopping. Vovó ama! Eu não posso contar pra eles que eu fico o tempo todo salvando o mundo. Não. Esse é o seu fardo e tem que carregá-lo sozinha. É o seu destino. E sei que você vai conseguir. Então, esse é um não. Você compra a cabeça de alça e eu luto contra o mal. Assim deve ser. É legal. E eu perdi a festa da Jody por causa desse tal de Hakatã. Hakatã? Os duendes libertaram o Hakatã? Libertaram, sim. Disseram que estava solto, sei lá. Não temos tempo. Vá, vá agora. Anda, Juni. Detenha-o antes que seja tarde. E não olhe pra trás. Vá o mais rápido que puder. Vá! Festa. Feliz aniversário. Toma aqui. Legal. Agora faz outro polvo. Ah, olha aqui. Você é uma menina muito massa, sabia? É o que dizem. Vai, outro polvo ridículo. Aí a cara. A Juni levou minha mochila. Eu tô com a dela. Vamos nessa. A Juni disse pra ficar aqui. Ah, a Juni disse um monte de coisa. Não toque nisso. Fica aí. Se comer isso, vai crescer pelo e blá, blá, blá. Raymond? Raymond? Ah, que maldade. O bolo de canela? Por que a gente sempre sai antes do bolo, hã? Beleza. Legal. Eu tô aqui. No interior do território dos duendes. E aí? Cadê esse racatã malvado? Se eu não encontrar ele, eu vou voltar pra... Ai, eu não acredito. Um hamster? Eu estou perdendo a festa por causa de um hamster gigante. Ai, que ótimo. Oh, seu guloso. Amigo, eu preciso que dê um fora daqui. Talvez pra bem longe dessa cidade. Ei, grandalhão. Anda logo, eu não quero pegar pesado. Se mexe. Ah, legal. Foi mal. Você não gosta muito de contato físico. Eu garanto que se a gente... Sentar e conversar a respeito... A gente vai conseguir se entender. Tá legal. Então, você é enorme, é mal e é peludo. Mas eu não sei por que a vovó ficou tão nervosa por você ter saído da sua jaula. Tá legal. Deve ter sido por causa disso. Ué, ué, não está cansado? Já fiz o rasquinho da floresta toda. Ai! Ai! Ué! Mas... Esta é a mochila do Raymond. Ai! Você me fez amassar o presente da Jolt. Ah, é? Quer brigar? É isso mesmo que você quer, amigo? Ora, então é pra já. Ah! 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 Por quê? Está se batendo! Por quê? Por quê? Por quê? Eu paguei vinte pratas, por isso, seu monstrengo! Você foi o máximo surfando num rato gigante aí sinistro! Ho, 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 ho! Ah! Raymond! Ah! Rápido! Me dá minha mochila! Por quê? Se abaixa! Estão livres! Estão livres! Olha, June! É! Fica olhando, vai ser legal! Livre! Ah, doce e gloriosa liberdade! Liberdade! Ah, doce liberdade! Quanto tempo eu esperei! Quanto tempo eu lamentei! Ah, doce liberdade! E eu! Monstro malvado! Monstro malvado! June! É! Não esquece! Os Beracypher só atacam seres malvados! Isso mesmo! Ah! Que maneiro! Faz outra vez! Oi! Oi! Ah, olha, eu sinto muito se eu tive que ir embora da festa. Eu tive que, ah, bom, ir à casa da minha avó. Ah, tudo bem. Bom, foi legal você ter ficado pelo menos um pouco. É, eu também gostei. Ah, enfim, olha o seu presente. Está meio amassado, porque... Bom... Ah, abre logo ele. Ah, June! Ah, que legal! É um globo de neve da Baía das Orquídeas! É, é aquele bem antigo que vivia procurando, aquele da... Da Feira Estadual de 1963, edição limitada, com a base em madeira e caixa de música. Ai, June, eu amei! Obrigada! Ah, não foi nada, Jouty. Feliz aniversário. Ju, ainda tem bolo. Quer um pedaço? Bolo? Podem entrar. Tem bolo pra todo mundo. Por que que você teve que ir à casa da sua avó? Ah, problemas com ratos. Ai, rato é tão nojento. Você não tem ideia. Juniper! Essa não. Ju, me amarra em comer bolo. Dá um pedacinho aí, olha a caridade. Dá o fora daqui. Com quem você está falando? Com você. Eu estou falando com você. Vamos dar o fora daqui e comer o bolo. Vamos. Ih, você é tão estranha. Vai. Ah, que maldade. Vai me tratar com intolerância? Isso não é maneira, isso não é legal. Ninguém gosta de duende na parada, ninguém me ama. Aí eu levo pra viagem. Dá pra eu usar o banheiro? Coisa tá feia. Pra onde aquele gênio levou o hamster enorme? Hum, sei lá. Devem tá cantando num karaokê do sub-mundo. Toma, eu vou viver para sempre. Eu vou aprender a voar, olha pra mim. Eu tô voando. Eu sinto que está chegando. As pessoas vão me ver e vão chorar. Uhul! Odeiro! Maneira aí, maluco. Tocosinho do Led Zeppelin. Vai, outro povo ridículo. Raymond! O que que você fez? O que? O que você fez? Ué, nudo! Nada? Ai, tem uma lesma de uns 200 quilos no nosso vaso. O que você fez? Ah, eu só misturei algumas poções, um pouco desse negócio azul que tem cheiro de pé e a geleia de laranja que vibra. E olha só o que eu fiz! Oh, Raymond. Eu tenho que fazer um passeio hoje e eu não tenho tempo de desentupir nosso vaso cheio de monstros. O que deu em você para jogar isso no vaso? Ele sempre joga tudo no vaso. É verdade. Posso ficar com ele? Só se ele não comer a gente. Ah, peraí! Esse bastão é meu! Ai! Monroe, tem um contra-feitiço pra esse bicho aqui? Eu não sei dizer se ele é um feitiço de transmogrificação ou um demônio que foi libertado. Faz diferença, sabia? Seja o que for, ele tem uma nhaca federal, mané! Saia já do nosso vaso, seu otário! Faz isso de novo! Cala a boca. Não é exatamente o método usado para se livrar desses monstros. Tem espaço nesse vaso pra mais um. gosta de surfar? Sabe, eu passo. Eita! Esse mundo é repleto de monstros. Só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los, pode detê-los. A vida e aventuras de juniper Lee, versão brasileira. Dela Arte Rio. Só ela vai resolver. Estou com a múmia na cabeça. Sabe, eu gostava bem mais do museu antes de ser vendido pro shopping. É sério, esse é o pior passeio que eu já fiz. Não é tão mal. Tem uma exposição inteirinha do Picasso. É do Jeff Picasso. Ele faz escultura com o Gaze. As piores que eu já vi. Rápido, Roger! Tô indo! Olha o que eu comprei na corte de comida medieval do rei Harry. Quer um pouco? Tem recheio de queijo. Ai, você cortou o cabelo? Por que cortou o cabelo pra fazer o passeio? Eu só achei que devia, sabe, ficar bem bonita, já que ia aprender tanto. Não dizem por aí que se estiver bonita, aprende melhor, não é? É porque vai fazer par com o Marcos Connor no projeto de aula, não é? Não tem nada a ver com isso. O Marcos é demais, super elegante, nunca puxa a minha calça. Eu admiro isso. Eu preferia fazer meu trabalho com o Marcos do que com o Todd Feldman. Saudações, Padawan. Sou eu, Qui-Gon Todd. Fomos instruídos pelo Conselho Jedi a investigar e relatar todos os mistérios relacionados ao alce norte-americano. Me chama de Padawan de novo, seu maluco, e você vai comer um sabre de luz! O Marcos gosta de você, tipo, gosta muito mesmo. Dá pra ver, eu consigo sentir essas coisas. Pode mesmo, me deixa arrepiado. Dá pra vocês pararem? Eu tenho que fazer um relatório sobre a exposição da múmia com o Marcos Connor, e não tem nada mais além disso, é só um relatório. Olha, eu não vou negar que o Marcos merece uma nota 9 com aquele cabelo lindo e aquele belo sorriso, mas isso não muda o fato de que ele está bem atrás de mim, não é? Marcos! E aí, quer porco? Não, obrigado. Oi, Jew. E aí, quer ir ver a múmia? Oh, ahm, quero, claro. Eu quero ver a minha múmia. Podia ser pior. É? Não, não podia, não. Se chama Come and Get It, e dizem que ela tem pulsa uns 3 mil anos de idade. Só que, ao contrário das outras múmias, essa não foi enterrada com um monte de riquezas. Bom, talvez tenha perdido num esquema de pirâmide. É? Ah, não. Eu só estava brincando. Sabe o esquema de pirâmide? Pirâmides do Egito? Múmia? Ah, sei. Aí, eu vi isso na TV, que os egípcios não construiram as pirâmides. Foram feitas por ETs. É, mas eu soube que foram os goblins do Unibuque de Mazalã. Quem? Olha, o que será que deve estar escrito aqui? Sei lá. Que língua é essa? Espera. Isso é baumaniano. O que é baumaniano? Uma língua antiga e morta. Hum, mas eu acho que sei onde podemos conseguir uma tradução. De jeito nenhum. Eu não vou fazer parte desse jogo. Monroe, seu trabalho é me ajudar. Não, o meu trabalho é ajudar a T-Suan-Z a manter a total harmonia entre os humanos e o mundo da magia. E não te ajudar a trapacear no dever de casa. Não estou trapaceando. Só estou usando todos os meus recursos. Tem gente que usa enciclopédia. Eu uso um cachorro pequeno e irritante que fala baumaniano e fica com gases quando come comida indiana. Oh, será que eu ofendi, Vossa Majestade? Traduz isso! Acha que eu sou o quê? A internet? Não, a internet não costuma se queixar tanto assim. Aí, está tudo bem? Eu ouvi gritos. Ah, foi! Foi! Seu peixinha! Muito levado, Monroe! Para com isso! Peixinha, para com isso! Que momento de orgulho é este? Ah, eu já perdi até a conta de quantas vezes meu cachorro nervosinho já comeu meu dever de casa. É, pro tamanho dele ele tem bastante atitude. Você nem faz ideia. Não tem mais como a gente traduzir esse negócio. É, me desculpa. Acho que a gente vai ter que voltar ao museu amanhã. Ah, não tem problema. A múmia não vai a lugar nenhum. Retorne a este plano, oh grandioso. Acorde de seu sono profundo. Pela escuridão que encobre o amanhecer. E pela luz que ilumina o dia, levante-se pelo olho de pasto. Pela mão de Ramatz. Levante-se, oh grande Comengadget. Levante-se, levante-se. Oh grandioso, é verdade. Você despertou? Hi-ha! E pode apostar. Eu estou mais acordado do que criança em dia de festa. E eu estou pronto pra zoar. Que negócio é esse? Comengadget. Sou eu, meu filho. Você chamou e eu atendi. Eu sou mais sexy que lutador de sumon em Miami Beach. Alguém dance comigo. Eu estou louco pra dançar. É, espere. Desculpe. Com licença. Você é o grande, sublime e nobre Comengatet? Você pode pôr o seu dedo no fogo. Mas a galera me chama de Skitter. Ah, vamos com isso. Muito bem! Eu vou precisar de uns equipamentos. Pode anotar aí. Me arranja um desses celulares. Uma secretária que sabe fazer um café decente. Eu quero uma TV de plasma. E, claro, umas roupas novas porque essas bandagens já venceram... Há mais ou menos uns dois mil anos. Vamos lá, pessoal. Podem se preparar. O rodeio chegou à cidade. Pedala, meu filho. Saída. Gostei dele. Cala a boca. Cara, você está vendo isso? Eu não entendi. Tem uma tonelada de coisas valiosas aí dentro. Por que alguém ia roubar uma múmia? Ai, cara. Nós temos que fazer um relatório e nosso objeto sumiu do local. Vamos lá, ainda podemos fazer. Temos a sua mente brilhante funcionando. Ah, minha mente não é... Bom, não é tão brilhante assim. Não, você é muito boa. Leu aquelas placas em... Sei lá, malvaniano. Balmaniano. Isso. A gente só precisa pôr você na direção certa que vai conseguir fazer a pesquisa. Me diz como eu posso ajudar. Ah, ótimo! Claro! Vamos! Aposto que a gente vai conseguir achar. Primeiro checamos o... Ah, não. Eu sabia que isso ia acontecer. June, você está legal? Não. Bom, estou eu. Escuta, eu esqueci. Eu tenho que ir para a casa da minha avó. Ah, tá bom. É, só deve levar uma hora mais ou menos. Eu prometo. Escuta, por que não vai à biblioteca e eu encontro você lá, tá? Tá bom. Não esquenta. Beleza. Então, eu vejo você em uma hora. Eu levo minha mente brilhante. Mente brilhante? Que idiota! Ah, não. Ninguém merece. Eu queria poder passar só uma semana sem ninguém roubando os corpos dos túmulos. Ei, você! É, seu esquisitão! Para onde está? Ah, o despertar dos mortos. Um zumbi. Ai, droga. Eu detesto zumbis. Espera, eu disse para parar. Você só está piorando a situação, amigo. Eu te peguei, seu morto-vivo. Eu estou atrasado. Eu bato cartão. O quê? Ah, não me desviou. Não me desviou. Você tem que ser mais rápido. Bem-vinda, mochinha, ao empório de waffles e costeletas de Come and Get It. Você só pode estar brincando. Não, garota. Entre e dê uma sacada no mais quente restaurante que essa cidade já viu. Somos mais quentes que o deserto das Arábias. E ele é quente. Quer ajuda? Desculpa, foi mal. Não esquenta, não. Mas, ah, não pode usar zumbis. São mão de obra não explorada e barata. Sem plano de saúde ou dental. Estão mortos e não tem mais dentes. Olha, não está entendendo, Matusalém. Eu sou até Chuanzee, a lei por essas bandas. E eu estou dizendo que eu não vou deixar que você faça isso. Eu sei. E eu estou lhe dizendo... E não estou pedindo permissão. Já ouviram falar do novo restaurante sensação da Baía das Orquídeas? Se chama a Espeluca do Tia Skitter. Se você precisa de uma coisa boa pra comer. Vem aqui, nós temos comida pra te satisfazer. É tudo bem servido. Dieta não tem vez. Pra estufar a barriga do freguês. Nós temos bode na caixa, frango soltador e um macaco dançarino na panela de vapor. Tem malabarista, gorila, galão, oito lindas cadelas com a sua irmã. Temos cães que jogam pôquer e pão pótamo que come grão. E mulher barbada voa no tubão. Pusseletas de manhã e o êfase do jantar. Nosso lema é sempre caprichar. Estamos abertos todo dia prontos para lhe servir. Então venha comer na Espeluca do Tia Whiskyter. Venham já pra cá! Essa festa levanta até de fundo! Venham logo visitar o empório de waffles e ribis do Skeeter Comin' Getty. Aí, ó. Essa não é a mômia que a Johnny pertinha te perguntado? Aquela mômia que você se recusou a dar qualquer ajuda pra ela. Bom, eu talvez, sabe... O seu mané é essa aí que tá na televisão. E tem um restaurante cheio de zumbis. Tá legal. Eu acho que vacilei um pouquinho. Um pouquinho? A mômia tá na televisão. Ó, você vacilou de montão, meu camarada. O meu trabalho não é ajudá-la com o dever de casa. Eu tenho guiado os T-Suanzei há mais de 300 anos. E tenho uma média de acertos bem respeitável. Se liga, meu irmão. Tem uma mômia de 3 mil anos de idade acordando os mortos e preparando waffles. Alô? Oi, Marcos. Aqui é o Ray Lee. Tudo bem, camarada? Raymond? Ah, o irmão mais novo da Jill, não é? Como sabia o meu número? Eu roubei do diário da Jill. Vem cá, você viu a minha irmã por aí? Ah, não. Ela ficou de me encontrar na biblioteca há uma hora. Ai, droga. Ela te deu o bolo? É, que vacilona. Ela não me deu o bolo. Ela disse que tinha que ir pra casa da sua avó. Tá dizendo que ela não foi? Eu não sei, eu não presto muita atenção nessas coisas. Legal falar com você, cara. Tchau. Peraí, só me diz onde é que ela... Ela deu o bolo no Marcos. Tem coisa aí. A chapa tá quente. Ai, eu não acredito. Isso tá ficando cada vez mais irritante a cada minuto. Ah, que beleza. Uma masmorra. Por que todos esses idiotas têm masmorras? Nós acordamos o Comengatit porque era pra ele ser uma fonte de riqueza e de poder. Como é que é? Não pensamos que ele fosse abrir uma cadeia de fast food. Aí, ele me trancou só porque eu recusei o cargo de gerente regional nos territórios do Sudoeste. Eu sou um mestre da magia negra, pelo amor de Deus. Sei, sei, sei. Deve ser duro. Como conseguiu trazer o General Lee de volta? Nós o trouxemos com o orbe de Rafuk. Se o orbe não for destruído até o pôr do sol, Comengatit se tornará imortal. A cadeia de restaurante vai pipocar em cada esquina da cidade e depois do mundo inteiro. E os mortos nunca mais descansarão. Irão trabalhar pra ele por toda a eternidade e sem hora extra. Ah, entendi. Destruir o orbe, salvar o mundo das costeletas e o alface, eu tô indo. Ei, ei, escuta, me leva com você. Olha, essa masmorra é um labirinto complicado, cheio de obstáculos. Eu conheço a saída. Posso ajudar. Tudo bem, mas se estiver me enganando, vai levar uma surra tão grande que não vai se sentar por muito tempo. Você é bem fordinha pra ser uma menina. É, e você é o cara de vestido que acordou uma múmia. Ray, isso é por esse. Cara, a Jiu tem que tá por aqui. Olha só, tenta se entrosar. Eles são zumbis, espera que a gente se entrosse. Olha bem e aprende, parceirinho. Cérebro, preciso comer cérebro, preciso comer cérebro. Você tá bem? Tô, eu vim trabalhar com as frituras. Ah, ótimo, vem cá. É, muito bom. Parece James Bond. Que ótimo! Seis demônios pra viagem e terminamos o nível um. Legal. Atenção, gente, sai negocinhas, costela, júnior e batata frita, ok? Olha, eu tô usando os mais fritos. Rápido com isso. Já acabo de limpar logo. Não entre, parceiro. Saindo seis batatas fritas, três suprimos de batata, quatro fritas, júnior, três suprimos de batata com queijo. Se você é um zumbi, então eu sou a rainha do baile. E nós sabemos que já faz muuuito tempo que ele aconteceu. Devagar aí, cachorrinho. Lave as mãos. Ô, meu filho, por que você está se metendo com o meu nutritivo churrasco frito na banha a um preço razoável em um ambiente familiar amigável? Familiar amigável? Tem gente morta servindo isso. Olha, mil perdões se não estamos vivos. E eu sinto muito se não nos encaixamos nos seus padrões tão altos, majestade. E além disso, esses meus zumbis saem muito baratos. Eles não comem, não dormem, nem precisam de roupa nova. O papai está faturando alto com muito pouca despesa. Peraí, cadê aquele garoto? Sindicato agora. Irmãos e irmãs! Repudia é a opressão que estão sofrendo! Libertem-se das explorações relacionadas ao trabalho! Olha só, essa múmia parece até o... Parece até o Darth Vader com aquela respiração pesada estrangulando gente com o poder da mente. Mas vocês são soldados da pesada! É, os caras metem a mão na massa! Mas mesmo os soldados da pesada tiram descanso! Vamos lá, vocês não querem enfrentar o cara! Enfrenta o cara, galera! Não dá mole! Eu quero! Eu quero mesmo enfrentar o cara! Eu quero perceber os meus parentes! É! Eu não almoço, mas ia adorar uma hora pra... Tipo assim, ler o jornal, quem sabe? Eu visitaria uma leiteiria pra ver como o leite ia processado! Meu nome é zumbi! É! Ah, pela madrugada! Você agitou meus zumbis pra se sindicalizarem! Tá legal! Tá na hora de triplicar a força de trabalho! Muito bem, comida de minhocas! Levantem-se e vão cuidar da cororoba! CEMITÉRIO DA BAÍA DAS ORQUÍDEAS É uma festa dos pés juntos! Muito bem, senhor retúte do frango frito! Eu cansei de ser um Monroe puncino! É! É! Nossa, isso é legal a beça Mas que bom que você gostou O que é isso? É meu cachorro E está nos mostrando a saída Pronto pra ir, amigo? Claro Ótimo, porque está na hora de ir Bem-vindos a bordo Podem entrar e ficar à vontade Oi, Chester, você está ótimo, sabe? De um jeito meio morto Pode ficar à vontade Ih, estão matando os mortos Muito bem Eu combati um pequeno exército de demônios caipiras Saí quebrando 60 metros de concreto E perdi meus brincos favoritos Agora, onde você está, seu enfaixado? Eu estou louquinha pra bater em alguém Com licença Eu tenho que falar com o cara sobre um cavalo Levantem a cabeça, tem sopa quente passando Jum! Toma aí! Eu vou voltar Olha aqui, seus ladrões de cavalos Podem aguardar a grande reabertura dos waffles E churrasco do Skitter Comengate Com quem a gente fala pra receber? É! Ai, bom Agora eu tenho que levar todos esses zumbis de volta ao túmulo Ligar pro Marcos e torcer pra ele não me odiar E terminar meu relatório É, por isso é difícil Sua preocupação é espantosa O que você quer que eu faça, Shory? Cara, fala sério Ta muma pode ter acordado um milhão de zumbis E tentado dominar o mundo Mas aí, o rango dele é esperto Experimenta, tá uma delícia Raymond, não coma isso, são malignos Se liga numa não Aí, seu zumbi, me passa caldo Isso é incrível Kamengate foi um dos maiores investidores De um projeto de um sistema de aqueduto no Egito É mesmo, mas desabou tudo E eles inundaram a cidade Que mané Jew, isso é ótimo Somos uma dupla incrível Obrigada, eu também acho Esse negócio é tão maneiro Onde achou tanta informação sobre a múmia? Não consegui encontrar nada disso na biblioteca Eu tenho meus recursos Isso é o maior vacilo Nós salvamos o dia Por que temos que fazer o dever de casa dela? Somos soldados numa batalha contra o mal É o nosso dever E quanto mais rápido escrever Mais cedo estaremos livres E que seja logo Quero fazer pipi Estou ouvindo queixas Mas não vocês escrevendo Olha aqui Trapassear no dever de casa Exige discussão, sua arpia Estamos no caso É, somos os soldados do mal Soldados contra o mal Eu estou vendo as possibilidades Mas olha só o que eu fiz Isso vai ser tão maneiro Cruzes, Ofélia Você diz que tudo vai ser maneiro Vai ser divertido Tá, tá legal Se procurar divertido no dicionário Não vai achar cantar no coral Na casa de um pessoal velho Aposto que vai achar robôs Robôs são divertidos Mas não são nada confiáveis Ofélia, se você detesta o coral Por que participa dele? Eu estou fugindo de outra atividade pós-aula Sua mãe se inscreveu no balé de novo, não foi? Pode crer, pela quinta vez Balé é tão legal Tem sempre reis cisnes e nozes e macacos e... Qual balé que tem macaco? Um balé legal Oh, opa Eu acho que perdi a chave de casa Oh, opa Oh, opa Abertura Olha, e se eu usar bem o nosso tempo? Eu acho que não! Que fracote! E aí, um rei macaco começou a rodar falando assim Quem é o cara? Quem é o cara? Quem é o cara? Peraí, agora o macaco é um homem? Ah, gente! Eu achei eles! Quer dizer, ela! Eu achei ela, gente! Ah, Juniper Lee, a Tishuanzee, grande protetora da Baía das Orquídeas Olhe pra você e sua ínfima existência Enquanto descanso em seu mundinho de ignorância Estou bolando um plano que irá libertar mil fúrias sobre a Terra Em breve, cada homem, mulher e criança irá sentir a minha ira E todos irão se curvar, se curvar diante do grande e poderoso Eu estou te ouvindo! Melodramático Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los, pode detê-los A vida e aventuras de Juniper Lee Versão Brasileira Dela Arte Rio Só ela vai resolver A pilhagem Noemi, façou a cidó Línguas pintas E façou a cidó Parem! Parem! Tem alguém aí com catarro! Quem tomou leite? Roger, qual é desse hobby? Você não sabia, menina! Usar pelo avesso tá na moda! Mas não quando sua mãe escreve seu nome nas roupas Ah, droga! Eu já volto Senhor Skarsgård, temos que guardar algumas de suas coisas Podem causar um incêndio Não, não, não vão causar incêndio nenhum Tá legal, talvez só um foguinho Permanente Olha, é disso aqui que eu tô falando Yeah! Yeah! Beleza! Saída Desculpe, este é o único lugar em que me deixam praticar E aí, meninas? Querem ver uma coisa legal? Por favor, não mostra o bumbum de novo Nossa, feio e quebrado Legal, Roger É, bons tempos Então, sem mais delongas Senhorita Lee Um, dois, três, quatro O macaco disse assim Abadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Na noite de junho, o gorilão fez o casamento, então. Um velho viking fui, vitórias conquistei. Mas não se fez canção, nem saga ganhei. Está muito melhor do que na semana passada com aquele show maluco de marionetes que nos deram. É, ficou uma droga no gelo. Mas não se fez canção, nem saga ganhei. Mas preste atenção e aprenda a lição. Irmãos, estamos livres. Podem dominar o mundo, porque ele é nosso. Com licença, acho que meus amigos estão possuídos. Desculpa. Com licença, eu. Me perdoe. Ai, olha meu pé. Ai, agora pisou no outro. Remédios e biscoitos estão sendo servidos no salão do pôr do sol. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Lembranças. Ai, você é uma menina. Quê? Ah, eu, eu sou uma menininha. E eu estou com sapatos horríveis. Irmãos, nós do amaldiçoado clã dos Clagnolark fomos libertados. Mas nossa jornada não está completa. Nós só temos a metade do... Medalhão de Takar. Se os vikings acharem a outra metade, vão tomar para sempre os corpos de seus amigos. Maneiro, os vikings são o máximo. Eles estão virando carros e colocando fogo neles. Diga o Raymond pra calar a boca. Posso morder ele também? Esse é um sonho antigo meu. A gente vai morder as pessoas sinistros. Já é aí. Você fala sério? É melhor a gente achar a outra metade do medalhão antes deles. Vamos. Mas eu não posso. Vai passar a minha novela. Hoje a Mônica vai descobrir quem é o pai da criança. Ah, é o Richard da... Não. Ju, todos os seus amigos viraram vikings, não foi? Foi. Posso ir também? Tudo bem. Mas vai vigiar o cachorro. Eleva um casaco. Legal. Chaca comigo. Eles vão fazer uma filhagem. Eu aposto que vou. Refrija sete mil dólares. Qual de vocês aí vai pagar a conta? Eu que vou pagar com sangue. Sangue? Pode esquecer, garota. Só aceito dinheiro. Aquele medalhão. Pro Café Hunt agora. Nós queremos o medalhão de Takar. Cafeína? Metade cafeína ou descafeinado? Não quer experimentar um leite de soja sem gordura? Eu quero hidromel no crânio de um derrotado. Está bem, seu nome. Passeio de barco, ilhas Takar. Irmãos, eu sei que caminho nós vamos tomar. Ei, vocês não querem que eu marque as comandas? Sejam bem-vindos ao cassino e grill do Vale Viking. Venham tentar a sorte no nosso cassino deste lado de Valhalla. Temos os melhores frutos do mar. Ah! Ah! Não! Joga. Eles roubaram um barco! Maneiro demais! Vamos nadando atrás deles! Quer sentir cheiro de cachorro molhado o resto do dia? Precisamos de teletransporte. Eu sou o rei do mundo! Uhul! Aí, meu rei! Beleza? Fui pra você. Não tinha uma coisa mais rápida? Foi a única que eu encontrei. O que foi? Tenho uma ideia melhor pra chegar até eles? Bom, tenho o Capitão Nemo. Na verdade, tenho sim. Senhor Scott, está no comando. Ah, cala a boca! Senhoras e senhores, um minuto de atenção, por favor. Obrigada por escolherem... O Passeio das Ilhas do Tio Capitão. Eu... Eu sou... O Tio Capitão. E hoje é um dia... Muito especial. Porque nós vamos reconstruir a Batalha da Bahia das Orquídeas. A qual, todos vocês sabem, foi... Contra os vikings. Mas... Antes... Nós temos que pegá-los. Ré-men! 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 E você queria ir pra Paris? Ré-men! Se tivéssemos uma catapulta... Ah... Tem uma no buffet de frutos do mar. Ré-men! 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 O que que é isso? Ré-men! Ré-men! Mas que nojo! Ré-men! 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 Mas isso é tão realístico! Olha só. Isso tá irritando. Ré-men! 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 Você está bem, Carol? Protejam-se! Continue atirando! Manda eles para o fundo do mar! Cuidado! Pode fazer isso de novo? O flash não funcionou. Estamos afundando! Não podia ficar mais chocante! Bom, tem uma coisinha que eu esqueci de falar sobre a Batalha da Baía das Orquídeas. É que nós perdemos! Abandonar o navio! Obrigado por virem! Contem aos amigos! Tchauzinho, se cuidem! Tchauzinho, obrigado por virem! Apertem os cintos! Legal, voltem de novo! Nós nos divertimos demais! Eu tinha esquecido o quanto gostava de história! Eles estão indo para a Ilha Takar! Eu achei que isso era óbvio! Medalhão de Takar, Ilha de Takar... Uau! Quase passaram cinco minutos inteiros sem bancar o superior. Takar? Não é lá que tem uma prisão onde estão as maiores mentes do crime? Não existe mais. Agora tem uma coisa muito pior. Um shopping center. Veio alguma coisa? Não recebemos nenhum cliente há oito meses. Você acha mesmo que vi alguma coisa? Temos que fazer mais propaganda. Ou... Não devíamos ter construído um shopping no meio do oceano. Nós somos idiotas! Espera! O que é aquilo? É um novinho? Clientes! 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 Olá! Muito bom dia! Adorei seu cachecol! Gostaria de experimentar nossa nova fragrância, a evaporação. É como se não usasse nada. Estamos oferecendo por apenas a... Revistem a Ilha! Mapa. Olhem na sessão masculina. Não! Loja especializada! Loja especializada! Ali! Medalhões e coisas amaldiçoadas. Isso pode demorar um pouco. Destruam esse lugar! Eu fiquei com cara de mal. E aí? Gostaria de experimentar a nossa... Isso vai demorar um pouquinho. Mais tempo do que imaginam. E dá o medalhão, sua nanica covarde. Nanica? Sou cinco centímetros mais alta. Não por muito tempo. Vamos lá, briga de garotas no telhado! Jody, acho que está possuída. Mas tem que haver alguma parte que ainda possa me ouvir. Então, estava pensando, você podia pedir essa pequena parte? Para com isso! Não me faça pegar pesado! Tá bom, tá bom, tá bom. Pode ficar com esse negócio, idiota. Jú, estamos na área! Opa! Te peguei! Me solta agora! Sem chance! Esse não é o seu corpo, Kona! Nós o queremos de volta! Nunca! Ai! Ô, Jú! Ai, quando você quiser... Ai, faz alguma coisa para parar com esses chutes! E anda logo! Ah, Monroe! Como é que eu posso destruir a maldição? Muito bem. O medalhão foi criado em 839 por déspotas da Tasmânia para se livrarem de um gigante. Ai! Ai! Sintetiza! Qual é a sintetiza? Pode ser destruído, lançando as duas metades nas profundezas do Monte Keune na segunda lua da colheita. Eu não posso só destruí-lo? Claro! Se quiser perder toda a poesia. Ah! Não! Eu só queria amor! Legal! Johnny! Ah! June? Jody! Ai, que bom ver você de novo. O que aconteceu? Bom, a gente estava cantando, sabe? Na clínica de repouso. E agora a gente está... A gente está no shopping! A gente está... Fala aí. O que foi que me possuiu para eu vir ao shopping? Olha, que tal uma pedicure? É, estou aqui, né? Pois é. Parece que nós salvamos o dia. Mais uma vez. Nós? Fala sério! Só o que você fez foi ler aquele livro. Cala a boca e me passa os nachos. Eu sei, eu também comprei isso, que eu podia jurar que não ia dar em mim, porque é P e eu sou M. Mas estava em promoção, então eu pensei, por que não? Ai, tio Capitão! Tio Capitão, somos nós! Não vai acreditar no peixe incrível que a gente viu. Ai, você despertou o nosso amor pelo conhecimento. É isso aí. Conhece eles? Aqui está o seu chá gelado. Esse é por conta da casa. Muito bem, coloquem os uniformes. Está usando perfume? Ah, sim. Por do sol, Antílope. Tem uma fragrância um pouco mais cítrica. Pois muito? Eu gostei. Ah, eu sou uma garotinha! Qual o problema, meninas? Não tem aula de yoga hoje? Eu sou boa ou não sou? 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 Tá legal, estou ouvindo um riso sinistro. Nunca é bom sinal. Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los, pode detê-los Caiu fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão Brasileira Dela Arte Rio Ela vai resolver O travesso está na cidade Versão Brasileira Dela Arte Rio Vai dar um salto triplo reverso com saída de costas Uma entrada perfeita vai colocá-lo na liderança Por Netuno Isso vai lhe custar alguns pontos de... E essas são só algumas brincadeiras que estão sendo feitas pela cidade esta manhã Mas nada de pânico, pessoal Isso faz parte das travessuras de 1º de abril que acontecem todo ano na cidade da Baía das Orquídeas Então, muito cuidado e segurem firme Porque hoje vai ser uma loucura Bom, nosso tempo acabou Eu sou o Peter Sanchez Fukuta Sinjai O'Connor E nos vemos no Jornal do Meio Dia O que foi? A minha cara está suja? Zoológico da Baía das Orquídeas 1º de abril Preciso pousar A humanidade Oi, Juniper Pode me dar um minuto? Gus, Kletos, eu estou atrasada para a aula Dá para esperar? Não dá, não Tem coisa estranha acontecendo na cidade Estranha? Ah, fala sério Vocês moram aqui há quanto tempo? Tipo o quê? Séculos? É só o travesso Ele vem todo 1º de abril Não é nada demais Não, está diferente este ano É, tem uma vibração muito ruim Ah, é Eu não quero ofender, Kletos Mas você disse a mesma coisa Quando puseram aquele coelhinho da Páscoa Na Praça do Fundador Ah, olha Não precisam se preocupar, tá legal? É só o dia 1º de abril Galera, eu estou indo Havia alguma coisa errada com aquele coelho Jornal da escola Ah, é só o dia 1º de abril Ah, é só o dia 1º de abril É pra já, chefe O que foi? Tem alguma coisa estranha acontecendo hoje O quê? Será que está todo mundo com amnésia hoje? Acorda! O travesso está na cidade como todo ano Olha, eu cuido da violência do mundo da magia Não de brincadeiras, idiotas Agora se manda Não sei não Está diferente desta vez Ah, por favor Qual é o problema? Milho com creme na piscina? Ah, é muito assustador Eu nem vou dormir à noite Milho! Ju, não são as brincadeiras Mas a magia é por trás delas Ei, ei Eu conheço magia do mal E eu já estou por aqui com magia do mal E isso não é magia do mal Legal, que magia do mal é essa? Ah, é O que eu quero tatuar nas minhas costas Isso Bonita e grande Nenhuma magia do mal Legal, né? Cara, isso é tão explícito Ah, bom Você me conhece, explícita Juniper! Tudo bem, tudo bem Ai, eu vou falar com o travesso Se vocês pararem de me encher Estão satisfeitos? Felizes? Motel de luxo Terry, o travesso Oi Ju Pode entrar Biscoito? Ah Eu nunca me canso disso Olha só, Terry Eu recebi algumas queixas das suas Brincadeiras Não está metido com alguma coisa que eu devesse saberes, tá? Ah, sim, sim, sim Não, 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 não Só as travessuras típicas e brincadeiras básicas Nada de extraordinário Mas é que, bom Algumas das criaturas residentes dizem que estão sentindo uma vibração ruim este ano Ah, não sei Deixa eu ver se acho alguma coisa Não, viu? Estou usando a mesma marca de feitiços e encantamentos que uso desde o início do século XVIII Hum, não mudou nada Ah, tá legal Bom, eu achei melhor a veriguar Até ano que vem Tenta me deter Um tapete pra pegar moscas Muito engraçado, Terry Fica melhor a cada ano Não me interessa o que ele disse Vai dar ouvidos a um demônio que aparece uma vez por ano? Ou a mim? Me perdoe, Juniper Mas alguma vez Eu menti pra você? Eu menti Portek, por favor Não Pinga Não nos casacos O que é que você está fazendo? Eu estou experimentando casacos É, é divertido Na França É, uma antiga tradição, sabe? E quem entende mais de diversão do que os franceses, não é mesmo? É sério, você tem que tentar Legal, eu tenho que ir Sabe quando falou da grande honra que era ser a grande protetora e coisa e tal? Bom, você esqueceu de falar de como é irritante também É sério, Amar As criaturas mágicas são uns bebês chorões É o que o diga Sabe, o dia todo, né? Não param de se queixar do travesso e de más vibrações E eu ainda estou cansado de tentar me livrar dos trolls lá no cemitério ontem à noite Espera, que tipo de trolls? Ah, eu não sei, bem nojentos Todos são, especifique Ah, ruivos, rosto azul Azul? Existem apenas alguns trolls azuis Costumam ser um sinal de forças das trevas em ação E não se vê um de rosto azul há centenas de anos? Ah, você tem que ir pra casa e pesquisar Eles podem ter a ver com as queixas que recebe Ah, é isso que você sempre diz Vá pesquisar Sabe, a senhora era bem mais divertida Veio a minha casa pra se divertir? Não estou achando graça Ah, legal Valeu pela ajuda Ju, quer ajuda? Valer um livro Onde é que é senhoritando? Nós estamos com um problema nas mãos Você nem tem mão Ah, é verdade Foi usar a piada mais óbvia sobre cachorros É sempre a preferida de todos, não é? É sério, Joniper Dá pra você parar um instante? Tem uma coisa que precisa saber e... Já sei, já sei, tá? A avó disse que pode ter alguma coisa a ver com os... Quem pediu salada de ovos? Eu não sei, eu comi o Rubens Ah, não olhe para mim Eu tentei avisar Mas estava muito ocupada fazendo suas piadinhas Joniper A coisa é feia, feia, tô falando Tem que fazer alguma coisa Você precisa nos ouvir, Joe Isso não tem a ver com coelhinho Não estamos imaginando coisas Mas tem algo de mal acontecendo E não é só o travesso É, você acha que nós somos novatos por acaso? Nós sabemos a diferença Tá bom, tá bom, chega É o mal, eu já entendi Ai, olha Eu tive uma briguinha com três coisas ontem Tá legal? E eu acho que não vai dar em nada Mas... Ah, e daí? É pra tentar adivinhar É um beijo Não É um elefante Espera É o Lincoln É o Lincoln, não é? Faz lembrar alguma coisa? Então... A coisa tá feia mesmo, hein? É um troll trinado E daí? Os trolls trinados são os carcereiros guardiãs do deus do Mal-Lok Ele deve ter escapado Eu achei que queriam destruir um túmulo Eles deviam estar tentando fechar um portal e impedir o Loki de deixar o submundo Ahm... Opa Uma narração incompleta Se é que houve alguma Loki atacou uma cidade no século I e a transformou numa massa de horror devastadora por mais de três séculos Criaturas mágicas e humanos foram aprisionados em um pesadelo sem fim Fui incrível, mas não foi? Não Eu acho que em Newark Loki ficou fora de ação por um tempo Mas se ele está na Baía das Orquídeas Só o que precisa se ligar na magia da cidade por vinte e quatro horas E ele poderá voltar com força total Agora que me fala Ei, nada de pânico A gente só precisa achar esses trolls E fazer com que levem esse malvado esquisito pro lugar de onde ele veio, hã? E... Sabe pra onde os trinados foram? Awww Feitiço do banimento Qual é, pessoal? Ainda não aconteceu nada Pelo visto, Loki foi pra outro lugar e... Continua Sou todo ouvidos Estava dizendo que... Jun, isso é muito, muito maneiro aí É maneiro demais Awww E de todo o pessoal daqui do canal sessenta e um Eu sou uma espátula Problemas técnicos Aguarde Eu disse Sujou Pela última vez Todos os livros dizem a mesma coisa que eu falei meia hora atrás Só o imortal tem o poder de se livrar do Loki para todo o sempre Então eu vou precisar de reforço Oh, menino da bolha Acabou a brincadeira Sai logo daí Ah, bem-vinda, né? Juniper Lee Permita-me que eu me apresente Eu sou o todo-poderoso Loki O rei das mentiras Ah, ah, não Você é Terry, o travesso Ah, tá, tá Desculpe, né? Eu não sabia que tinha companhia Tá feliz? Você tomou o corpo do travesso para poder andar pela cidade sem ser detectado? Olha só para ele Eu não fiz isso para arranjar uma garota E agora que já estou aqui tempo suficiente para me fartar da deliciosa energia mágica da Bahia Das orquídeas Adivinhe quem está no comando com força total, querida Vai, adivinha! Ótimo Você já tem o que queria E agora faça as coisas voltarem ao normal e dê-o fora Ah, não estou assim, não Sabe, eu gostei daqui É exótico Para não falar do valor das propriedades Olha, eu pensei em Napa Mas virou um lugar tão burguesia É uma pena Obrigada pelas dicas sobre os imóveis, tá legal? Agora dá-o fora da minha cidade! Não Eu já desfiz as malas, querida Aqui eu me sinto, sei lá, em casa Desculpe Tá bem, legal Tá tudo bem Loki Que tal uma competiçãozinha? Um confronto valendo o destino da Bahia das Orquídeas? Isso aí é uma proposta interessante, né? Pode escolher, filha Cem metros rasos? Ah, que graça Eu vou entrar numa corrida a pé com uma super heroína adolescente? Eu tenho 12 mil anos! Tá achando que eu sou o quê? Legal, tá legal, vovô Então que tal um jogo de inteligência? O vencedor leva tudo Que os jogos comecem Comecem Mas é, mas é, bem-vindos, meus monstros de trabalho Quem está pronto para brincar de... Vamos salvar a humanidade! Tá certo, vamos conhecer os competidores de hoje Ela é uma protetora brigada de uma cidade encantada Que gosta de patins, pizza vaiana e do baterista do Nodalbit E de um colega chamado Marcos É isso? Ei! É! Júri Perli, palmas pra ela! Ei! Tá certo, vamos começar a primeira rodada Tá pronta? A primeira pergunta é... Banana Ah, isso não é uma pergunta Ah, mas não é Eu aceito muito A resposta é Nixon Richard Nixon Não ganhou ponto, hein? Indo pra segunda rodada Múltipla escolha ou poço de lava do eterno tormento? Oi Ahn... Eu acho que prefiro múltipla escolha E você, tem certeza? Tenho Tá certo Nunca ninguém escolhe o poço Dê uma olhada, Júri Perli Olha só Vai querer a porta número um, número dois Ou a porta é número três Cinco segundos, tempo Ahn... Eu vou querer... A porta número três Você que sabe Mas antes vamos ver o que você não escolheu Atrás da porta número um Temos viandolinhas entediadas do nono círculo infernal Atrás da porta número dois O suprimento eterno de presunto fedidão Isso significa, senhorita Júri Perli Que é a grande vencedora de hoje Palmas pra ela Que foi que ela ganhou o Scrooge Não disse que eu tinha ganhado Sou o rei das mentiras Quantas vezes vou ter que dizer isso pra você? Sai da frente Eu vim pra salvar o dia Com licença Os salvadores do dia estão chegando Pisou no meu rabo Sua prole desastrada das trevas Não estão me vendo pulando em cima dos seus pés? Estão? Você demorou muito Ele parou para comer um burrito Dedo duro, você comeu tão bem E não foi por isso que nos atrasamos Você esteve no sótão da vó Alma recentemente Deve ter uma dúzia desses cetros lá em cima O que que tá acontecendo aqui? Lamento informar Senhor nervosinho Mas você não é o único que mente Estava ganhando tempo É, no amor e na guerra vale tudo Que pro quo? É, o que vale pra um vale pra outro Eu já entendi, pode parar Mas e daí? Ainda tem a baía das orquídeas Não por muito tempo Cara, quem está se comportando mal? Não, o chato do Thor, não Nunca ninguém me deixa fazer o que eu quero Mamãe sempre gostou mais de você Para com isso Meu pedido Piedade para uma pessoa Sua mesa está pronta O especial de hoje é um filé assado ao forno de pobre de mim Servido num delicioso prato de... Eu vou chorar muito Tem gente aqui com problemas É, quem ia pensar que os imortais estivessem problemas? Ah, mas você não vai me impedir dessa vez não Seu bicho grilo bombado Eu estou com força total agora, louro burro Eu aqui estou com a carga toda E não tem jeito, não Nem você nem ninguém vai me impedir Coléu, para, pode esquecer Me lascou Que maneiro Esses caras são demais Ah, senhor Thor Poderoso deus do trovão Por favor, querida Me chame de Tim Money Ah, tá bom Tim Money, muito obrigada por sua ajuda Espero não ter atrapalhado nada Bom, sou o clube de leitura Mas tudo bem Eu não tinha lido ainda mesmo Mas não conta pra ninguém Escuta, vê se não some, tá legal? É, tem o da minha casa Do meu celular E o número do meu pager Você pode ligar a qualquer hora, tá legal? Ah, mas não antes das dez Porque eu tenho que malhar E não depois das onze Porque eu preciso dormir pra ficar bonito Você tá sacando? Foi ótimo ver todos vocês A gente se vê por aí Espera Posso pedir pra me fazer só mais um favor? Sabe, a cidade está meio Oh, oh, oh Ah, é claro Tudo bem, tudo bem Sem problema Poderoso olho de Odin E os grandes filhos de Thor Pelos corredores de Asgard Conceda ao martelo de Thor O poder de quebrar estes laços do mal E liberte este solo sagrado Do tormento eterno E... Cota Desculpe, eu estava brincando Tudo bem? Espera, espera Pronto, espera, espera Pode me contar de novo Eu fui possuído por um demônio Foi sim Só que você não vomitou o sopa de ervilha E nem a sua cabeça ficou girando Cara, teria sido irado Me fala se não teria sido irado Teria feito minha vida valer a pena Mas... É o dia primeiro de abril Puxa, você tem alguma ideia do trabalho que eu tive? Brincadeiras legais não surgem do nada, sabia? Oh, sinto muito, Terry Pode guardá-las pro ano que vem Ah, é mais fácil falar do que fazer, Tio Meu trabalho é bem típico Ah, tem que arranjar outro trabalho Ih, eu não posso esquecer É... Temos que parar no caminho pra comprar mais carne É que aqueles monstringos comem pra caraca O que você acha que o Thor fez com o Loki, afinal? Vai, Thor! Vai, Thor! Vai, Thor! Todo mundo dançando Aê, é sua vez, meu irmão Ah, vai te catar, vai Tá, qual é, Loki? Vê se se diverte um pouco Vai ser isto ou vai ficar preso num penhasco com cobras Se deliciando de suas entranhas Pensa nisso, irmão Vai, Loki! Vai, Loki! Vai, Loki! Mas Juri Perli veio de que caravana? Transilvânia? Ray, Ray, o que você fez? Oh, relógio Quando eu contar a você vai rir, eu juro Raymond! Tá legal Sabe aqueles macacos que você trancou no seu quarto? Sim Bom, eles não estão mais trancados Essa não! Não foi culpa minha Não tinha nada escrito naquela caixa Tinha sim! Macacos ciclones, perigo! Não abra! Não falei? É meio vago Ai, fala sério Raymond, você tem ideia de como esses vidros eram antigos? Muito antigos? Eram muito antigos! Eu não sei por que você tá tão preocupada Eu tenho cinco macacos fazendo a maior zona no meu quarto a 120 km por hora É difícil entender? Cara, mas você é texuazê Você derrotou uma iguana de 15 metros Que soltava laser pelas narinas? Cara, você pode pegar esses macacos tranquilamente Assim que consegui se livrar dessa galinha gigante Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los Sai, 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 sai Cai ou fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A Vida e Aventuras de Juniper Lee Versão Brasileira Dela Arte Rio Só ela vai resolver No meu quintal, não. Proibido ultrapassar. É, ele é demais. Mas o cachorro do Greg Weinstein é nove vezes maneiro. Hum, parece mesmo. Ah é, é o melhor cachorro do mundo. A gente jogou o frisbee com ele, depois enterrou o frisbee, aí levamos umas três horas pra achar. E aí nós fomos pro quintal da senhora Tolliver, e ele cavou um buraco imenso e atingiu a fossa da casa. O quintal ficou inundado daquela gosma, sabe? Com tudo que eles jogaram no vaso sanitário durante 20 anos. Parecia um pântano nojento, só que sem jacarese e muito mais fedoriento. Ai cara, foi, foi muito maneiro. É, os Weinstein devem ter muito orgulho do cachorro. Teddy, viu mesmo? Aquele cachorro é sinistro. A gente devia ter um cachorro. Ray, Ray. Parece que se esqueceu do Monroe. É, querido, nós temos um cachorro. Eu queria um que não me respondesse tanto. Ai caraca, o Monroe é o cachorro da Ju, e eu quero ter o meu. Se ele tiver um cachorro, eu quero uma cobra. Olha, se o Dennis tiver uma cobra, eu vou querer furar a orelha de novo. Ei, nada de cobra. Um furo na sua orelha já é demais, e nós já temos um cachorro. Se eu melhorar minhas notas, eu posso ter um cachorro? Qual o problema das notas? Sui, Jô. Nenhum. Eu tava falando de passar dos nove e meio que eu tiro pra dez. Sabe como é, né? Arrebentar a boca do balão, tá ligado? É isso aí, Ray, Ray. Que bom que você está gostando de aprender. Falando nisso, gente, eu preciso ir à biblioteca. Eu estou fazendo um trabalho sobre guaxinins. Não pode fazer uma pesquisa na internet? Posso? Bom, eu também achei que podia, mas não tem quase nada sobre guaxinins na internet. Posso ir à biblioteca com a Jô? Ray, Ray. Pode, Jô, leva o seu irmão. Legal! Esse é o espírito. Ir para a biblioteca. É isso aí. Vamos lá, garoto. A gente vai detonar as forças das trevas. Então acho que devia chamar o cachorro do Greg Wannstein. A menos que esteja bastante ocupado transformando os quintais em depósito de lixo tóxico. Cara, para com isso. Eu... Pode ir andando. Não vou fazer parte disso. Aí, eu não gostaria nada você cavar uns buraquinhos, colocar um cheirinho desse a ele. E foi quando ele começou a vomitar. Mas depois que ele vomitou tudo, ele continuou comendo o sofá. Só de curiosidade, Ray Ray, quantas histórias mais sobre o cachorro de Greg Wannstein você tem? Cinco. Seis. Sete. Incluindo a de quando ele ficou cheio de gases depois de comer os doces de Halloween. Explosivo. O Greg parecia até o Homem-Bomba. Maravilha. Eu acho que... E aí, June? Aí. Quer saber, Ray Ray, eu acho que essa conversa de arranjar outro cachorro está magoando o Monroe. Oi, June. Olá. Eu... Eu sei que ele age como se não ligasse pra nada, mas eu... Como vai, June? Ah, bem. Valeu. Mas ele liga sim. Sabe? Eu acho que ele está se sentindo depreciado. Ô, June. Qual é desses caras, hein? Ah, são os fazem de tudo. Consertam tudo que estiver quebrado na Baía das Orquídeas. Adoram consertar coisas. Eles consertam tudo mesmo? Tudo que cair na mão deles. Como acha que os carros da Baía das Orquídeas duram mais de 40 anos? Ah! Cuidado! Foi mal, June. Isso aqui está um caos hoje. É verdade. Tivemos que chamar três outras equipes do lado leste. Que bagunça. Sabem quem está causando o problema? Não tenho ideia. Eu acho que vou dar um chute e dizer que é ele. Show de bola! Tá legal, seu monstrengo gorducho destruidor. Você quer brigar? Eu já estou indo. Ai, para! Para, para! Não toca nele. Pode ir parando com essa cara feia. Hora da festa. Isso, isso, isso mesmo. Olha para você, coisinha fofa. Isso, fica feliz. Quero um sorvetinho. Alô? Eu perdi alguma coisa? O cara ia destruir a cidade e eu ia dar uma lição nele. Olha só! Tá maluca? Isso é um batute. Não pode machucar um batute. Quer matar todo mundo. O que é um batute? Um batute migratório. Ele deve ter se perdido de seu bando e veio parar na cidade. É, tipo Godzina depois do Quinto Caputino. Não, não. Ele não fez por mal. Os batutes são benignos. Eles não fazem por mal. Só dão azar. Tudo que podia dar errado vai dar. E quanto mais chateado estiver, pior o estrago. Existe um velho ditado. Se um batute ficar chateado com você, pode crer que muito azar vai ter. Essa é boa. E agora, vovó? Ele precisa que cuidem dele até que o bando volte para pegá-lo. Pelo seu tipo de migração, eles estarão pastando ao norte da Floresta Negra. Mas eles estarão chegando à cidade amanhã no fim do dia. Mas se alguma coisa acontecer com esse mocinho, a cidade toda pode cair em desgraça. E a senhora vai ficar de olho nele? Eu tô fora. Acabei de trocar meu peso. Isso é trabalho para a T-Swanzee. Oh, voa, mas por favor. Vamos ficar com ele? Legal! Quem precisa de cachorro, a gente tem o Nabrute. Batute. Tanto faz. Esse bicho tem uma caatinga irada. Toma aí, amiguinho. Na mocha. Maneiro. Rui, Rui, para com isso. Ele é um monstro, não um aterro sanitário. Eu sei o que eu tô fazendo, cara. Hector e eu temos um vínculo especial. A gente já tá compartilhando emoções. Eu e Hector. Pusse o nome dele de Hector? Ele tem cara de Hector. Eu nunca me senti tão enjoado. Rui, Rui, isso não é um animal de estimação. Eu agradeço o seu entusiasmo, mas não... Olha, isso se chama sorvete, Hector. Sorvete. Você fez um santa de chocolate para ele e nunca preparou um santa de chocolate para mim. Você tem tolerância ao lactose. É, mesmo assim ia apreciar o seu gesto. Tá legal, já chega. Olha, relaxem. A gente só precisa cuidar desse depósito de lixo vivo por 24 horas e pronto. Se todo mundo se comportar, não tem por que isso ser um problema. Ele fica aqui. A gente vigia ele. Vai ser moleza, tá? Tô sabendo que a texãozinha tá com batute. É? Ah, cara. A gente vai ter que roubar aquela coisa. Ah, já é. Mas Monroe... Não desisto nenhum, Jennifer. Eu não sou uma babá. E isto não é um bebê. É um monstro de três toneladas no nosso porão. Lamento. Tenho muito o que fazer hoje. O quê? Dormir no sofá do escritório por oito horas? Não. Turma na sala. Bate mais sal. Olha aqui, Hector. Eu trouxe umas lixo fedorento e nojento pra manter sua barriga cheia enquanto vamos à escola. Eu também coloquei dois pares de tênis do meu pai. Eu acho que você gostou deles, né? Tá vendo? Ele tá na boa. Só não deixa ele sair por aí. Tá bem. Fica na moral, Hector. Eu volto depois da aula, tá? Na moral, hein, cara? Sete horas e dezoito minutos depois. Essa não! Monroe! Eu te disse pra ficar de olho nele! Eu fiquei... Vendo ele comer tudo no porão. Eu peso quatro quilos. Como eu podia impedir-lo? Ele parece que não vê comida há séculos. Monroe! Ei! Eu não deixei ele comer o resto da casa. Menos o vaso do banheiro. Ele me enrolou direitinho. O quê? Você é um monstro muito malvado. Ele não fez por mal, Ju. Essa é uma criaturinha cheia de amor pra dar. Sei, amor. As fotos do álbum da mamãe e nosso vaso. Ju, isso é o maior vacilo. Vai deixar ele acorrentado que nem o prisioneiro de Alcatraz? Ele está num porão mobiliado. Tem tapete no chão inteiro e uma mesa de totó. Ah, não acho que a Nishin Internacional vai protestar. Olha, ele vai ser vigiado 24 horas e eu não quero que tire o olho dele. Oi! Dainis! O que está fazendo aqui, irmão? O que tem com isso, sua xereta? Eu vou pro porão. Tudo bem? Eu estava indo jogar videogame no escritório. Não pode. Eu que vou jogar videogame. Oh, deles, para! Isso é tão injusto. Cara, acho que senti o cheiro. Do quê? Cara, é o batute. A gente está indo para roubar aquela coisa. Espera aí. A gente não ia comer sushi. Oh, é. Isso é para depois. Antes, a gente vai roubar aquele batute da T. e depois a gente vai ter um jantar de responsa. Tá legal, chefinho. Eu não sabia que tinha um itinerário tão grande. Fim de jogo. Oh, Dainis, qual é? Isso é tão injusto. Quando vai ser a minha vez, hein? Qual é? Tá vendo algum macaco saindo de mim? Olha, quando você vir, vai ser a sua vez. Oh, Dainis, para. Isso é tão injusto. Bom, crianças, estamos saindo para ir ao teatro. É, a vida de George Washington no gelo. Todos os pais fundadores patinando no gelo. Chris Yamaguchi vai ser o Thomas Jefferson. E vocês se comportem. E cuidado para o nosso chefe não pôr fogo na casa. O quê? Ray Ray. Ele está cozinhando para vocês. E se ele explodir outra batata no microondas, ficará de castigo até fazer 30 anos. Tchau. 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 Tchau, que bom. Me ajuda a tirar as entranhas dessa coisa, que eu fico meio enjoado. Ray Ray. Você devia estar vigiando o batute. Olha aqui, ô, chefona. Eu achei que ele estava irritado. O cara está acorrentado. Não pode ir a lugar nenhum. Ray Mould! Ele comeu o porão. Eu avisei, não avisei. Ele estava faminto. Aguenta aí, ô, cheio de rango. Esse frango vai ficar pronto em uma hora. A TV, a mesa de Totó, as poltronas. Ai, eu não acredito. Ele está comendo nossa casa um cômodo por vez. Você não é só um azar, é uma ameaça. Vai com calma, garota. Assim vai destruir a casa. Quanto mais chateado ele ficar, mais azar ele vai trazer. Oh, boa é. Dá para ficar pior do que isso. Pessoal, dá logo esse batute para a gente. Eu vou sentir a pressão em cima de vocês. É isso aí. E a coisa não para de ficar pior. Deixe o azar. Entregue o batute. Eu vou morrer sob o peso das minhas poderosas botas. Estarão fadados ao destino dos 10 mil gritos. Cara, eu adorei esse seu papo de cara malvado e durão. É, valeu, cumpade. Ah, ótimo. Primeiro esta coisa comeu metade da casa e agora ele está recebendo visitas. Você é o pior hóspede que existe. E fala sério, tio Ronald é bem pior. Ele sempre corta as unhas do pé na cozinha e suspende o Monroe pela orelha. Eu concordo com o garoto. O cara é um chimpanzé hiperativo. Cala a boca. Ah, vocês tentam distrair o deles que eu vou cuidar desses idiotas. Ah, e de novo, valeu mesmo. E aí, quer pôr as paredes abaixo ou é melhor colocar fogo logo nessas peluncas, hein? Tanto faz, toda boa. Eu tive uma ideia. Que tal eu arrebentar vocês e vender essas roupas para umas ciclistas? Ousam vir na minha casa para se meterem comigo? E aí, quer pôr as paredes abaixo? Quem se mete com o toro, leva a chifrada! Aí, seu mané. Ouviu alguma coisa lá no quintal? Eu não. Eu estava muito ocupado lendo essa sua revista em quadrinhos. Garota Mangá. Larga isso! Coelho, meu irmãozinho. Eu só estou lendo e dobrando a capa. Opa! Passou de muito bom estado para quase muito bom. Ah! Larga isso! Ih, sujou! De quase muito bom para bom. Vai virar razoável. E fiquem longe do meu quintal! Bom trabalho, pessoal. Eu não sei o que fizeram com o Dennis, mas ele está no quarto trancando seus quadrinhos no baú e... Ah, não. Cara, o Hector desapareceu! Nós temos que encontrar ele, por favor! Ah, se controla, tá legal? Você não ficou tão mal assim quando eu fugi de casa. Você fugiu, cara? É sobre isso que eu estou falando. Bem-vindo à Baía das Orquídeas. O show não foi maravilhoso? É, foi sim. O cara que fez Ben Franklin era bem ágil para aquele corpo que ele tem. Ele está ali? Tudo bem, Hector. Eu estou aqui. Rei, Rei, está bem aqui. Tá legal, gorducho. Está na hora de se acalmar antes que você acabe enterrando toda a cidade. Cara, não pode gritar com ele. Se ficar chateado, vai ser muito pior. Ah! Ah, tá legal, Rei, Rei. Mas manda ele se acalmar. Foi você que deixou ele irritado. Pede desculpa agora. Ah, fala sério. Não posso só comprar uma pizza ou um sanduíche? Ju! Batute, desculpa se eu gritei com você. Eu acho que ele não acreditou em você. Tá legal. Olha, eu... Eu sei que não queria destruir a nossa casa e comer a mobília, mas... É que... Sabe, meu trabalho não é fácil e eu fico frustrada. Eu sinto muito se eu gritei com você, honestamente. Ai, desculpa. Agora, olha, eu sei que eu perco o controle toda hora, mas... Você também perderia. É uma responsabilidade muito grande ser a Tê Xuanzi e... É claro que eu tenho ajuda, mas... No fim do dia, sou eu quem tenho que resolver as coisas, sabe? Eu só queria mesmo poder... Tá legal, tá legal. Chega, garota. A gente quer que ele fique feliz e não entediado. Puxa, o trânsito estava infernal. Crianças, chegamos! Oi, como foi o show? Como foi o Ben Franklin? Eu adoro ver um cara gordo patinando. Foi um espetáculo maravilhoso. Toda a pompa, a história, o buffet, como o que quiser. Eu caí de boca na carne. E como foi a noite de vocês? Legal. As coisas de sempre. É melhor você nem pensar nisso. E aí, está pronto para voltar para o seu bando, amigão? Claro! Vamos nessa! Você pode falar? É, mas não com vocês. Nunca ficam quietos. Só blá, 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 blá. Seja bonzinho. Tá legal, tá legal. Eu vou ser. Eu vou sentir a maior falta dele. É, e eu vou sentir falta da mobília que ele comeu, ah? Acabei de fazer uma almofada para o porão. Que tal eu fazer um sundae de chocolate para você quando a gente chegar? Oh, me poupe. Acha que pode me comprar assim tão facilmente? Ah, qual é? E um bacon? Vai fora! Você chegou muito atrasado, meu chapa. Vamos lá, garota. Vamos. Pega o graveto. Vai lá. Ah, por favor. Não faz isso. É muito fácil. Olha. Graças a Deus, eu já estou aqui há três horas. Alguém me ajude. Peraí, a gente não ia comer su... Gêne os erados. Ai, espera aí, espera aí. Ai, minha guitarra está desafinada. Na boa, Van Halen, o problema não é a guitarra. Aí, pelo menos eu mantenho o ritmo. Tem muita gente morta que faz isso melhor do que você. Ah, é. O Ray Ray nem sabe qual música a gente está ensaiando. Qual é, meu irmão? Eu vou para onde a música me levar. Gente, vamos. Os testes para o show de talento são amanhã. Dá para a gente acertar pelo menos uma música? Ai, cinco minutos. Claro, porque minha guitarra está desafinada. É. Está rindo de quê? Leonard. Ai, June. Eu tenho ensaiado bastante. Leonard, você não pode entrar para a banda. Ah, você já conseguiu o Oboé? Não. Não pode entrar porque é um monstro. Esta é uma banda de humanos. Agora volte para o território dos Goblins. Mas a música faz parte de mim. Tchau, Leonard. Você não gosta de Oboé? Eu posso tocar triângulo. Ou colheres. Você não gosta de colheres? Esse mundo é repleto de monstros. Só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los. Pode detê-los. Sai, 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 sai. Caiu fora daqui. Vai, 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 vai. Ela vai conseguir. Quando menos se espera, aparecem. Criaturas horrorosas e loucas. Pra lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força. A vida e aventuras de Juniper Lee. Versão brasileira. Dela Arte Rio. Só ela vai resolver. O João Pestana. Eu sou feliz. Eu fecho os meus olhos pra ficar com você. Eu te ouro. Próximo. Eu acabei de chegar de Chicago e meus braços estão cansados. Mas por que eu falei de Chicago? Eu queria dizer Milwaukee. Isso é que é cidade. Peraí, eu posso começar de novo? Próximo. Oi, Sr. McFini. Eu soube que atirou num elefante de pijama hoje de manhã. É, como é que ele entrou no meu pijama? Como ele entrou no meu pijama? Essa eu nunca vou ficar sabendo. Próximo. Cara, o Roger é o gênio da música. É, mas olha só o Sr. Roskins. Ele não gosta de nada. É? Quem aqui tá ligando pro que esse velhote acha? Ah, ele é o juiz. E daí? Ele decide quem vai participar do show. E daí? Se não gostar da gente, a gente não participa. Do quê? Não dá pra acreditar que você é meu irmão. Ah, 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 Pete Bull. Se livra dele, Rogerzinho. Se livra dele. Ah, ah, vai se livrar dele fora do palco. É, pra já. Próximo. Oi, ah, nossa primeira música é um cover do... Ah, eu acho ótimo. Nos vemos no show. Ah, não quer que a gente toque? Ah, não, 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 não precisa. Eu e o Sr. Peepers precisamos descansar. Não é mesmo o Sr. Peepers? Ah, sim, precisamos... Não, não, não. Pausa de dez minutos, pessoal. Isso é muito maneiro. Hum, isso foi estranho. Não foi, não. A gente conseguiu entrar pela nossa reputação. Reputação? Só mamãe e papai que ouviram a gente tocar. E nosso porão é a prova de som. Somos péssimos. Você é péssima. Eu levo a falta de talento de vocês nas costas. Você toca baixo, Dennis. Será um milagre se alguém pelo menos notar você. Esta vai ser a noite mais legal de todas. A gente não vai dormir, vai jogar pra caramba, tomar sorvetes e fazer perguntas a toda poderosa bola de cristal plástica do conhecimento. Ela parece o Mr. T. Ah, pergunte mais tarde, idiota. Ou a gente pode se divertir do mesmo jeito pondo fogo no nosso cabelo. Poxa, a gente devia fazer isso. Eu posso ajudar. Eu tô bem. Ofélia, por que você não deixa o Roger entrar? Porque a noite é pra gente, não é pra manés, não. Ai, June, eu tô muito cansada pra fazer alguma coisa. Ai, tudo bem. Olha, também trouxe a Fera da Festa do Acampamento de Verão, parte 7. Eles achavam que iam dançar o verão inteiro, mas a Fera voltou pela sétima vez. Sabe, eles deviam ter aprendido com as outras seis vezes. Meninas? Meninas, não podem dormir agora. A ideia de passar a noite fora é não dormir. Meninas! Ah, eu já disse, idiota. Pergunte mais tarde. Cheguei! Estou totalmente descansada. Ray Ray? Ray Ray, levanta! Ah, o que foi? O que foi? Eu não estava bebendo água do vaso. Ray Ray, são nove e meia. Tá passando o desenho. Ah, é? Foi por isso, então, que acordou a gente? Valeu, Johnny. Mas eu prefiro dormir. Mas você sempre assiste desenho domingo de manhã. Tem alguma coisa muito errada. Já ouviu falar na expressão, não acorde quem está dormindo? Sabe, Jennifer, essa é uma sabedoria que eu quero lhe ensinar. Quando você encontrar alguém dormindo tranquilamente, não acorde esse alguém! Alô? Oi, Voama, sou eu. Ju, espera! Onde a senhora está? Estou com o meu grupo Monstros Sem Parceiros, praticando os esportes radicais, confraternizando. Parem de bancar as mocinhas e subam essa montanha! Voama, todo mundo na cidade está exausto e eles vivem dormindo. Sugiro que investigue o Reino dos Sonhos, Ju. Reino dos Sonhos. Tá, fica... Quantas saídas depois da Interestadual do Submundo? Não, sabe aquele colar horrível que te dei de aniversário? Funciona como um portal. Coloque-o depois que dormirem. Tá, valeu, vovó. Oi! Põe ela pra fora, Julian. Eu não gostei! Como foi a escola, querida? Mas, mãe, hoje é sábado. A carne tá meio crua, querida. Eu acho que eu esqueci de cozinhá-la. Deixa eu... Gente, não brinca com a coluna. Eu acho que vou... É, não vou ligar. Ah, que nojo! Algum carro perdeu o enfeite do seu capô. Agora isto eu quero ver. Duquesa, o que a senhora acha do temperamento malvado do rei? Caro Duque, ele pode ter o temperamento que ele quiser. Porque ele é o mais inteligente, ele é o mais justo, o mais leal, o que está mais na moda, o que... Olhem, é vossa majestade. Poderosos, senhores e senhoras. Por favor, digam-me o estado de sua poderosa terra, onde existem riquezas abundantes e nossos cidadãos não têm arrependimentos. Falem! Seu rei está ordenando. Quem se atreve a vir assim de mim? Eu me atrevo, idiota. E qual é a dessa coleira? Você anda se mordendo de novo? Não. O rei é a criatura mais bonita de todo o reino. Olha, devia ter visto quando ele ficou com pulcas e tivemos que raspar o seu corpo. Ele parecia um modelo de calendário. E aí, June? Eu e meu namorado vamos para minha casa de praia na Califórnia. Tá ofendido? Oi, June. Roger? É, Roger. Oh, oh, entendi. Isso é um pesadelo. É claro que é um pesadelo. Me tira logo daqui. Calma, Ofélia. Vai terminar daqui a umas horas. Adivinha quem tem ingressos para a competição de patinação no gelo? Ah! Rei, rei. Rei, rei. Com licença, eu vou tentar extravasar. Rei, rei. Tá falando comigo? Porque eu sou o T-Suan-Z. Não, eu sou a T-Suan-Z. Ih, minha filha, você tá enganada. Olha, se você é o T-Suan-Z, então... Onde é que eu entro nessa história? Irmão, do seu trabalho é demais. Isso foi tão legal. Você mostrou o mesmo para o dragão? Quem é que manda? Você foi e bó, e bó, e bó, e depois bó, bó, bó. Isso tá muito errado. Rei, rei. Aonde você vai? Provavelmente detonar com mais algum dragão. Pega ele, cara. Para. Cadê o seu orgulho? Eu sei, eu queria uma coisa mais clássica, no estilo Partenal. Mas só tenho escravos para fazer essas coisas. No entanto, eles estão dando conta. Qual o trabalho? Ah, o de sempre. Dominação total do mundo. Biscoitos são de passos ao rum. Você é Juniper Lee, correto? Sonhou que estava caindo outra noite. Que coisa original. Quem é você? Eu sou o João Pestana. O criador das quimeras. O realizador dos exércitos. Eu sou o senhor do reino do sono. O rei dos sonhos. Mas pode me chamar de Esteves. Ah, olha Esteves. Esteves. Ah, é. Tanto faz. Por que está obrigando as pessoas a construir um arranha-céu? Ah, isso é muito simples. É sério. Eu queria dominar o mundo acordado. Mas esse era um sonho que estava muito distante. Porém, com a ajuda desta coisinha aqui, eu consegui abrir aquele portal e escravizar todos os seus amigos. Dois por um. Sorte minha. Sei. Bom, sua sorte terminou. Ah, menina tola. Não pode me atingir. Por que não? Bom, sua pestinha é insolente. Está só de visita. E visitante não pode me tocar. E creio que a hora da visita já acabou. Pessoal, acorda aí. Estão sendo escravizados. Pai, pai, acorda. Estão te alindo lá fora. Denis, Denis. Olha, eu tô mexendo no seu videogame. Emoção pura. Fugindo das explosões 2. A cidade inteira está dormindo? Isso, é o João Pestana. Ah, o Esteves. Você pode vencê-lo. Ele não tá com nada. Vai lá, cordó, que é a sua vez. Oh, mas não posso vencer o Esteves. Por que não posso tocá-lo usando este cordão? Então você entra no reino do sono do jeito certo. Através dos sonhos. Eu sabia. Mas se prepare. Quem é o próximo? Ah, agora só preciso relaxar. Oi, John. Marcos? Você está usando um colã? Tem uma coisa que eu sempre quis dizer pra você. Eu sou super afim de você. É verdade? Oh, eu também sou. É por isso que eu sou sempre tão idiota. Você não é. Você é linda. Queridos amigos, estamos aqui reunidos nesse sonho nauseante para casar duas crianças de 11 anos. Oh, 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 espera aí. Ele tem razão, Marcos. Eu tenho 11 anos. Eu tenho que me formar primeiro e... Eu também quero morar sozinha um tempo, mas... Isso foi muito legal. Eu não durmo o dia inteiro. Eu mando no sono. Tem uma grande diferença. Aí! Mané do sono! Mãe, eu vou ter que ligar depois. Com licença, eu vou vestir uma coisa mais confortável. Muito bem, Estevinho. Esteves. Esteves, você vai entregar o cristal? Ou você vai querer se machucar? Ah, criança boba. É você que vai conhecer o sofrimento dos mil gritos. Quando for devorada no pior possível de seus pesadelos. Observe, Juni Bandly. Seu pior pesadelo. Eu estou meio confusa. É o sonho em que está na peça da escola e não sabe suas falas. Isso não é apavorante? Nem tanto. Ah, sério? Você está no palco? Está todo mundo olhando? Você está pagando o maior mico? Está, idiota. Só sei que é um sonho. Qual é? Você pôs a ofelha para fazer o homem de lata como se isso pudesse acontecer. Isso é sério. Tudo bem, ô pequena guerreira. Aí, espera! Juni, era para você ir pela esquerda. Oi, como vai? Tudo bem, eu acho. Tchauzinho. Vai com calma, hein? Houston, temos um problema. Ei, me ajuda aqui. Olá! Pode ligar para minha mulher e pedir para pegar a roupa da lavanderia? Eu deixei a nota na geladeira. Eu acho melhor você escrever, rapaz. O quê? Senhor Hoskins? E aí, Tchoo? O senhor gosta de punk? É, eu e o senhor Peters adoramos punk. A senhora Marjorie Pekkan está muito à frente, com toda a surpresa chegando por trás. Mas esperem, é um monstro feiozo que está vindo por trás, seguido da pequena garota asiática. Não pode correr para sempre. Ha! Eu não preciso, minha cara. Eu vou criar a minha saída. Ah! Ah, a minha torre. Ela está completa. Ha! O mundo acordado está esperando o meu domínio. Senhor Guardião dos Sonhos? Sim. Nós estamos precisando de mais uns dez minutos aqui. Pode usar essa escada especial. Não! É uma antiga idade. Tudo bem, nada pra ver por aqui, pessoal Vão andando, voltem já pros seus sonhos Juniper Lee Você ainda vai ouvir falar de mim Eu vou abrir outro portal e fugir do mundo dos sonhos Você acha mesmo, é? Oi Olá Você tem meias? Eu estou com um friozinho nos pés Cara, o pessoal tá uma porcaria aqui Ai, gente, relaxa, vai dar tudo certo Eu sinto muito se não te deixamos dormir É, e eu lamento ter te salvado de ficar aprisionado O quê? Nada Ai, olha, vocês dois, relaxem, tá legal? Se a gente se der mal, tudo bem Mas vai fazer muito barulho Juiz Mas acho que vai ser legal Só precisa conhecer seu público Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E a luz da luz da 10 milhão de estados E em tempo, em tempo, nós todos serão estados Eu cantar a voz da electricidade A glória e a glória de Deus Criando meu próprio amanhã Quando eu vou enviar a terra E eu serenade a Venus Eu serenade a Mars Eu vou encerrar com a luz da luz De 10 milhão de estados E em tempo, em tempo, nós todos serão estados E eu vou olhar a Venus Eu vou olhar a Mars Eu vou encerrar com a luz da luz De 10 milhão de estados E em tempo, em tempo, nós todos serão estados Obrigada, Bahia das Orquídeas! Boa noite! Tá bom, mas eu vou avisando Não é bonito Meu pobre amigo, eu o conhecia bem Você era um disco de alegria infinita da mais excelente ilusão Ouça, este é o local onde eu o peguei Esse é o frisbee que nós perdemos no parque? Monroe deve sentir muita falta dele Milord, nós achamos o seu brinquedinho ontem à noite É, quem sabe assim o senhor não esquece o frisbee, não é? Esteves É, quem sabe assim? Um peixe? Ela andava de peixe? É, muito doida Mas Fiarum era um terror naquele tempo Quando a Maniro festejaram como se fosse 1779 Então ela é coisa do passado? Ah, ela não vai voltar É mais fácil eu entrar na minha velha minissaia e usar bota É sério Para Tiarum voltar Seria preciso que um Arlok do nível 10 Fizesse um acordo com um Goblin E uma cobra antilope Sem chance Então, estamos combinados? Pode apostar É claro, eu estou dentro Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los Sai, 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 sai Cai ou fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força A Vida e Aventuras de Juniper Lee Versão Brasileira, Dela Arte Rio Só ela vai resolver A Bruxa Não Está Morda Jogador 2 Venceu Aí, idiotas! Mamãe e papai me deixaram responsável Então não esqueçam, eu estou de olho em vocês Pra fazer o quê? Você não vai querer saber Tá legal, na boa, esse cara está viajando Seus manés, vocês viraram meninas honorárias por acaso? Olha, por que não vão logo lá pra cima, colocar uma camisola e vão dormir? Cara, você não é normal não, sabia disso? Que seja, cala a boca E essa foi a música título do último CD do Angústia Ambígua Que vai estar em promoção esta noite no Middle Mike Records Lá no shopping da Bahia das Orquídeas Uhul, Angústia Ambígua Sem chance Eu me amarro neles Eu vou falar sério, hein? A gente tem que ir até lá Essa banda arrebenta Uhul, manda ver, Angústia Você não tem ideia de quem eles são É, eu sei É que eu fiquei um pouquinho empolgadinho Uhul Vamos lá, barzinho Nós vamos ao shopping Eu não acredito Nós vamos ao shopping O sonho vira realidade Alguém me belisca, por favor Vão a algum lugar? Manés Ai, dá um tempo, Dennis A vovó vai levar a gente ao shopping É, eu posso te lembrar da primeira e mais importante lei das babysitters? Vocês só podem sair se eu for junto Lei das babysitters? Cara, alguém precisa urgente de uma namorada Ah, go away, Dennis Não pode agir feito uma pessoa normal pra variar um pouco? Aí, são as regras Não fui eu que fiz Eu só obedeço Tá legal Aí, Dennis Bem-vindo à noite das meninas É, quando eu chegar lá Vou comprar uma coisa maneira pra você Shopping da Baía das Orquídeas Angústia Ambígua Em promoção agora Eu pego vocês bem aqui Depois do jogo de hóquei Nove em ponto Não se atrasem Tudo bem Só tenta ficar longe da área de penalização dessa vez Aquele afetado que apita os jogos Não veria uma falta com o taco Se fosse na... Monta, Ringo, salta, Kelma Monta, Ringo, salta, Kelma Fala de novo Por que estamos fazendo isso aqui? Não podíamos ter escolhido um lugar mais agradável Ah, qual é? Não é minha culpa se construir um shopping num solo que é sagrado, não é? Além do mais, olha quem está reclamando, idiota Você não tem a mínima categoria Eu acabei de trocar de pele, cara Tudo isso aqui é novinho em folha Eu sou um Goblin Pulse Esperava que eu fosse coberto de quê? De chocolate, é? Ei, será que dá pra gente continuar com isso? Monta, Ringo, salta, Kelma Monta, Ringo, salta, Kelma Caraca, mané Os anos não foram legais com ela É, ela parece um fiofó de rinoceronte com olhos Parem com isso Tia Rune Oi, como é que foi o seu castigo? Ah, foi ótimo Depois de quatro séculos É isso que eu recebo Custava terem feito uma recepção Terem preparado uma mesa de doces Talvez uma banda Tá, tá bom Olha, Tia Rune Eu e o pessoal vamos adorar fazer uma festinha pra você Sabe, é depois do agrado Eu não entendi, meu caro Um agrado? Isso aí Um agrado Um favor mágico Nós a libertamos de um banimento mágico E agora a gente quer um favor em troca É tomar lá da cá Um agrado Os jovens e suas gírias Tá, tudo bem O que é que eu posso fazer por vocês? As crianças As crianças Teremos que roube as crianças E o que os meninos pretendem fazer com elas? Eu posso perguntar? É, nós vamos levá-las pra uma fazenda É, uma fazenda Um lugar no interior Onde tem muito lugar pra correr Vocês vão comê-las, não é? É, você acertou Nós vamos comê-las Oh, que bom Porque seria um desperdício pra uma fazenda tão perfeita Se é que me entendem Você já comeu uma? Elas têm gosto de perna de rama Delícia Oh, parem Eu tenho intolerância a homo sapiens Me dão gases Nem queiram saber Não é nada bonito Muito bem, meninos Deixa eu começar com esse show de horrores Eu não vou pegar os novinhos, viu? Ah, espera aí, espera aí Calças Capri Quem pode me fazer o favor De tentar achar uma dessas Tamanho GG? Mindy Mannheim e seus amigos são nojentos Ah, é só ignorá-los Ah, drogas, já são nove horas Aí, Dennis, Ray Ray Nós temos que ir A voa me está esperando Ah, mas a gente já está quase chegando Rock and roll não bate cartão, Ju Uhul Olha, vocês duas pegam o Roger Esperam pelo Dennis e pelo Ray Ray Me encontram lá fora Eu vou tentar enrolar a vovó Olá, meus lindinhos A tia Rune está de volta à cidade Meninas Eu queria que ela não chamasse a gente de meninas Lembra do contra-cheque É isso aí, bonitinhos O banimento já era Não se pode tirar uma coroa do pedaço pra sempre Então podem dar adeus a este mundo Porque o jantar está servido E são vocês Alguém aí tem uma balinha de hortelã? Tia Rune Cara, ela anda num peixe Muito doido aí Precisamos achar a June Cadê os gritos? Por que eles não estão gritando? Parece até que eu não estou aqui Bom, eles não sabem Olha, enquanto esteve fora Os mundos da magia e dos humanos se separaram Ninguém pode vê-la Alô? Alguém podia ter me dito isso antes, não é? Eu não teria me embonecado toda Além do mais, de que adianta eu tentar espalhar o mal Ou se ninguém pode ver Olha, desculpa se eu estou viva Mas se eu quisesse ser ignorada Depois de quatrocentos anos Teria tido os meus próprios filhos Se tu eras minha mãe Ela preferia ser comigo ao nascer Tia Rune Não pode levantar o véu da magia Violar o código é estritamente proibido Por outro lado, somos sócios-valderos O que nós sabemos? Está certíssimo Bota para quebrar Eu tenho razão ou não tenho? É muito melhor quando eles veem a gente Ai, suas pestinhas Por razões alheias à minha vontade Vocês perderam a minha entrada triunfal e malvada E eu já estou muito velha pra ficar me repetindo Mas esta é uma versão condensada A festa acabou Não vão ver suas famílias e amigos outra vez É isso aí Não tem escapatória mesmo Eles nunca acreditam Diga que isso não está acontecendo Ai, tá bom, tá bom Eu já entendi Está acontecendo Socorro, socorro Como eu disse Não tem escapatória Reunam a comida, quer dizer, as crianças E vocês, seus grandes inúteis com cara de manés Preparem o portal A comida é pra viagem Achei que essa doida estava banida Como é que ela saiu? Isso é chocante aí Adorei Para de dar patada em minhas branquias Eu respiro por elas E precisamos colocar essas pedras Fazendo a conexão que irá abrir o portal E mandar esses fenelhos pro esquecimento Tá, mas as posições tem que ser Romanticamente sincronizadas Para que tudo isso funcione Uh, geomanticamente Escuta só o vocabulário que ele está usando Pode esquecer, tia Não vai rolar portal enquanto eu estiver na área Praça de alimentação Vocês viram o Roser ou o Ray Ray ou o Monroe? Não Tá Pelo menos June saiu fora Ah, eu adoro esse jogo E aí, tia, o que que tá pegando com o portal? É, nós temos que levar a comida do jantar O coquintel de camarão já tá quase acabando Tia Room, temos um problema Tem uma garotinha roubando as pedras do portal Tá brincando comigo? Eu tenho que tirar esse agrado das minhas costas Uh, boa magia É, eu sinto o cheiro Sam, Frank, Dean, façam alguma coisa Ninguém se mete com a tia Room Andale Tu eres uma qual idiota gordita Uma vagabalura Você, seu piludo Eu conheço você Ei, tira suas mãos de mim Sua velha infestada de anchovas demoníacas Você trabalha pra T-Chuan-Z E se não me falha a memória Foi você que me tirou da jogada por quatro séculos É, pena que o tempo não foi nada legal com você, querida Acabou o filtro solar, não foi? Ah, seu pestinha cabeludo Eu sinto o cheiro de aura mágica Ih, se tem alguém fedendo aqui, é ele Ele tem uma catinda que ninguém aguenta Me diz onde está a verdadeira T-Chuan-Z Ou sobra pro Mutsky? Me diz onde está a verdadeira T-Chuan-Z Ou sobra pro Mutsky? Ih, quem você tá chamando de Mutsky? Você tá cheia de cabelo no nariz, sabia? É sério, devia usar um facão pra tirar isso Olha sua pulga de circo ambulante Me diz onde está a T-Chuan-Z Ou eu frito esse mosquitinho feito um cannoli? Cannoli é um pastel italiano muito popular nas padarias de Nova York O que que é? Ninguém come por aqui? Deixa pra lá Vai falando! O que? Não! June! 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 Ah! Ray Ray! Ninguém machuca meu irmãozinho! Que foi isso? Qual é? Essa é a minha irmã Ju! Ela vem te pegar, titia! E quando ela chegar aqui Vai dar um chute no seu traseiro E no do seu peixe também, valeu? Não tenho um traseiro, chango! Café Eu avisei Tá procurando por mim? Você tá procurando por mim? Você deve tá procurando por mim Porque não tem outra T-Chuan-Z por aqui Juniper? É, legal Ó, muito estranho Quer você? Você é a protetora? O meu problema? Sem ofensa, querida Mas tem coisa presa no meu dente bem maior que você Uau! Tá falando muito grosso pra alguém que anda num peixe Hum, essa vai deixar uma marca Aí, vovó! Isso aqui é seu? Você quer? Vem pegar! Ah! 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 Outra vez esse cachorro? Babu. Nunca falha. Essa velhota cai no mesmo truque a cada quatrocentos anos. Ah, eu vou te pegar, T-Suan-Z. E esse seu cachorrinho também! Você foi incrível. Você parecia até uma super-heroína. Ai, fala sério, garota. Você foi totalmente demais. Sério? Sou seu humilde servo, majestade. Juniper. Amar, não foi culpa minha. É sério, a Tia Rune levantou o véu. Eu sei. Mas, ah, peraí. Agora que o Cone do Silêncio se foi, bom, não há nada que nós possamos fazer, não é? Talvez seja melhor assim, sabe? Eu já queria contar pra todo mundo o que eu faço, porque eu sou tão estranho o tempo todo, mas... Bom, agora que eles já sabem, voama, eles acharam legal, e eles também me acham legal, e... O que que foi? Nós temos que voltar atrás. Mas, por quê? Eu não consigo entender. Por que não deixamos as coisas do jeito que estão? Porque é proibido ao mundo dos humanos ter conhecimento do mundo da magia. Oh, por favor, voama, é isso que eu quero. Eu seria mais feliz assim. É sério. Eu sei, mas tem que ser feito. O que vamos fazer agora? Convoque os anciãos. Aí, seus manés, vocês viraram meninas honorárias por acaso? Olha, por que vocês dois não vão logo lá pra cima colocar a camisola e vão dormir? É como um desafu. Tudo de novo, cara. Ih, é a minha fala. Cara, você não é normal, não, sabia disso? Que seja. Cala a boca. E essa foi a música título do último CD do Angústia Ambígua, que vai estar em promoção esta noite no... Aí, pessoal, vocês querem assistir um filme no Pay Per View? Legal. Por que não? Tem alguma coisa com a Jelina Jolie? Aquela gostosona arrebenta. Está aberta a sessão do Tribunal de Manimento. Levantem-se para a ilustre juíza Garzil Nix. Pelos crimes contra o mundo dos humanos e da mazinha, condenam os réus à prisão perpétua numa fazenda. Calma aí. Fazenda? Peraí, mas o código do... É evidente que fazenda, na verdade, era o código pra... Fazenda. Francamente, preferia ter sido comida. Queria que ela não chamasse a gente de menina. Explosões 2 Cadê a Júni? O filme já vai começar. Se liga, não vai não. Tem uns 40 minutos de comerciais e trailers antes do filme pensar em... A gente não tem pipoca, a gente não tem doce, a gente não tem ingressos. Muita coisa pra fazer antes do filme começar. Você não gosta mesmo de se atrasar, hein? Não gosto mesmo de me atrasar. Galera, olha isso. O ataque do Tubarão Dilo. É, a gente tem que ver esse. Um filme de cada vez, Roger. Júni, você tá onde? Oh, desculpa, Ofélia. Eu tô um pouco enrolada. Você quer experimentar isso aqui? Eu acho que esse é do seu tamanho. Como é que é, hein? Ah, nada. Eu chego aí em cinco minutos. É melhor em dez. Mas o Tubarão Dilo é uma história de amor entre a natureza e a ciência mutante do mal. E é inspirado em antes de uma história real. Ai, Roger, não existe esse negócio de meio tubarão, meio crocodilo. Devemos. Não existe esse negócio de mais de novo. E é... A... Ah! 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 Oi, gente. Você está precisando fazer umas compras urgentes. Anda, pessoal, vamos. Rápido, rápido. Aí, June, você acha que o Tubarão Dilo tem cabeça de tubarão ou de crocodilo? As duas. Acredite. Esse mundo é repleto de monstros. Só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los, pode detê-los. Sai, 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 sai. Cai, cai ou fora daqui. Vai, 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 vai. Ela vai conseguir. Quando menos se espera, aparecem. Criaturas horrorosas e loucas. Pra lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força. A vida e aventuras de Juniper Lee. Versão brasileira. The L'Arte Rio. Só ela vai resolver. Eu vou conseguir com a ajuda do meu elfo. Escola da Bahia das Orquídeas. Muito bem. Melhor desistir, vovó. Nem sonhando. Defende, arma, defende. Mostra pra ela como era boa. Cara, isso é o máximo. É uma completa perda de tempo, isso sim. Vá pro garrafão, Jun. Vá pro garrafão. Oh, rejeitada. Bem feito. Quem é a dona do pedaço? Quem é a dona do pedaço? Juniper, qual o problema? Eu sempre te dou a maior surra, mas hoje você não estava com nada. É porque eu estou lutando com monstros desde as cinco e meia da manhã. Esses caras não dormem. Seu trabalho é o mesmo do grande protetor que veio antes de você. Eu sei, eu sei. Mas naquela época o mundo era chato. Era tipo, ou luta com monstros ou vai fazer manteiga. Eu tenho coisas mais legais pra fazer. Ah, já fez demais. Jornais, voleibol, livro do ano. Eu posso ser o Teo Schwanzer se quiser. É moleza. Tá legal. E como vai conseguir lutar com os monstros sem absolutamente nenhum poder e com a agilidade de um demônio de três pescoços? A propósito, isso foi um insulto. Ih, eu tenho muitos poderes. Só não consegui revelar eles ainda. Ai, é sério, Voama. Esse lance de grande protetor está me deixando estressada. Assim como tem que manter o equilíbrio entre o mundo da magia e o mundo dos humanos, você tem que achar um equilíbrio pra sua vida. Mas devia deixar o matematismo. Por que entrou nisso? Pra conhecer garotos? Ah, o dever me chama. Vamos nessa, menino mágico. Sabia que você ia dizer isso. Oh, cala a boca! Cala a boca, seu mané, viu? Só, meu filho. Poderes mágicos. O meu trabalho é sobre as aventuras de Huckleberry Finn, que é sobre uma... cereja da... Vinlândia, que ela vive aventuras com outras frutas. Principalmente maçãs e laranjas. Mas não adianta que eu não vou contar o final. Desculpe o atraso, senhora Gomes. Eu perdi o ônibus e minha avó teve que me trazer. De novo? Aqui está o meu resumo. Na capa de uma revista? A senhora me conhece, a senhorita meio ambiente. Salve uma árvore. June, perdeu outra reunião do livro do ano. Já são três seguidas. Ai, eu sei. Desculpa. E onde é que você estava ontem à noite? A gente ia ver meu website. Ele transmite ao vivo às quartas. Meninas, silêncio. E ponham o material embaixo da mesa, porque é hora do teste. Teste? De quê? Deve ser sobre a compra da Louisiana. A gente estudou isso na semana passada, lembra? É moleza, você não lembra não, Lewis e Clark? É uma loja de departamentos. Vocês têm quinze minutos. Aí, garota. Cara, eu estou fazendo um teste. Não posso te ajudar. Não, boneca. Eu vim ajudar você. Eu sou um eufã estudante. Sindicato 592. Dá-o fora daqui. Peraí. Só estou tentando fazer o meu trabalho. Estudou para esse negócio? Não, porque estava ocupada expulsando uma cobra da cidade e impedindo que um ogro de pedra comesse o sol. Acertei. Era um ogro de gelo. Tanto faz. A questão é que você resolve os problemas do mundo da magia vinte e quatro horas por dia. O que você ganha em troca, hein? Isso. Nada. Zero. Xongas. É isso, exatamente. Quer se dar mal no teste? Não. As respostas são de 1 a 15. E o ponto extra ou é declaração ou é proclamação. Com certeza é um desses. O que foi? Boa demais para aceitar a ajuda de um elfo ajudante? Obrigada. Esse é o meu trabalho. Você quer dar o pulo no joca e depois? Eu tive uma dica quente de um cavalo. Tudo bem, termina aí. Caramba, você conseguiu ponto extra no teste. Você gabaritou. Ah, é. Obrigada. Não esquece que você vai tirar as fotos amanhã pro meu artigo do Jornal da Escola. Faz parte do meu trabalho sobre a relação entre notas altas nos testes e ótimos sapatos. Jody, eu não sei se vou. Ah, June, você prometeu. Eu não posso fazer o artigo sem fotos. Fica tranquila, eu cuido disso. Sério? Tem certeza? E estará na sua mesa ao meio-dia. Três horas. Três horas. Naturalmente ia querer ressaltar o tênis cano alto. Ai, isso é incrível. E fez meu dever de matemática? Ah, não foi nada. Foi tranquilo. Uau. Sabe que isso é até legal? Vovó disse que eu tinha que largar umas coisas, mas espero contar que eu tenho um elfo. Opa, opa, opa. Não pode contar a ninguém. Por que não? Porque se você contar, vão querer que eu ajude também. E, é, bom, a minha janela está cheia. É só pra voar ama, pro Ray Ray e pro Monroe. Eu conto tudo pra eles. Acredite em mim. Eu conheço essa história. Se você contar, eu vou ter que pegar sorvete pro garoto, preparar chá pra coroa e lavar as patas do cachorro. Eu não quero lavar a pata de cachorro. Ele atira e acerta. Pra onde foi, hein? Que elfo? Não tem elfo aqui. Minha bola, sua doida. Achei. Para de chutar. Você já conseguiu quebrar três janelas. É, talvez. Se alguém fosse bom goleiro. Eu mal tenho meio metro e não tenho polegar. Essa é sua desculpa pra tudo. Aí, Ju, você vai no meu jogo amanhã? Ahn... Claro, sem problema. Aqui estão as fotos dos sapatos. Ah, eu bolei uma frase bem legal também. O fator X. Meias. Ficaram ótimas. Juni, eu... O seu site transmitiu ao vivo hoje de manhã. 20 mil visitas e contando. Juniper. Estou vendo o que chegou antes do sinal. Olá, senhora Gomes. Esse é o meu trabalho sobre ornitorrincos. Mas esse é pra daqui a duas semanas. Ah, eu tive um tempo livre. Ah, e eu também fiz esses muffins de banana e nozes que gosta tanto. Ah, eu não devia. Eles são sem açúcar, baixa caloria. Cala a boca. Tudo bem. Passei de quatro e meia para as cinco. Canceli a conferência com os trolls. Amanhã almoço com os gnomos crustáceos. Eu recomendo o pudim. Legal. Ah, e marco os goblins do Nilo Vermelho pro início da noite de quinta. Eu quero jantar com os meus pais às seis. Seis, entendido. Ai, que droga. Uma fera quiubana está vindo em direção à cidade. A fera quiubana? Fala sério? A fera quiubana? Eu conheço esse cara. Sei, ele vai desejar não ter me conhecido. Ah, peraí, garota. Eu posso cuidar disso pra você. Eu e essa fera quiubana temos uma história antiga. A gente teve um arranca-rabo, se é que me entende. Entendo, mas o meu trabalho é... Não, 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 não. Você vem aqui pra olhar o garoto e ficar chutando a bola. Relaxa. Eu cuido disso. Ai, eu não sei. Eu já deixei você na mão. Vai curtir o jogo. Ai, tá bom. Mas se tiver algum problema... Não se preocupe, eu resolvo. Juniper, preciso dar uma palavrinha com você agora. Mãe? Pai? Você está bem enrascada, mocinha. Juniper, chamei seus pais aqui porque seu trabalho sobre os ornitorrincos... Ele... Ele foi um plágio. E em algumas partes estava muito errado. E os ornitorrincos não descobriram a América e muito menos a dança de salão. Juniper, como pôde fazer isso? Estamos muito decepcionados com você. Mas não foi minha culpa. Hum, então de quem foi a culpa? Ai, de ninguém. É que... Eu... Eu tenho andado muito ocupada e... Bom, você vai ficar menos ocupada, mocinha, porque está de castigo. Ah! Juniper, você não viu que era um tanto suspeito ele ajudar você sem absolutamente nenhuma razão? Mas ele é um elfo ajudante. Tinha crachá. Este aqui tem uma camiseta que diz estrela do Rock. Você não me viu pedindo o autógrafo dele? É claro, porque custa um dólar. O quê? Oh, e era só o que me faltava agora. Demônios Speed dando xilique. Ai, eu volto em meia hora. Está indo a algum lugar, mocinha? Ah, pai! Ah, não, não, não. É só ir alongar, meu velho joelho. Pois é. Às vezes ajuda quando o tempo ficar úmido. Eu soube que tem uma tempestade chegando e... Já pra dentro. Sim, senhor. Ora, meus parabéns por ser a primeira Tishwanzei que os pais proibiram de lutar contra monstros. Johnny, você pode dar um super pulo sobre o papai. Não, Ray Ray. Ou pode ficar totalmente invisível. Ou eu fico totalmente invisível e a gente faz um zumbi canibal de papel imenso. É! Eu distraio o papai enquanto vocês fazem um rinoceronte barulhento com asas. Ray Ray! Tá legal. Sem rinoceronte. Uma zebra. Hum, e eu não vou a lugar nenhum porque eu estou de castigo. É melhor eu ligar pra sua avó. Não, 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 não. Não vai contar pra voar, mas... É que... Ai, é muito embaraçoso. Prestem muita atenção. Vocês dois vão me substituir. Uau! Uau! Eu vou ser o Tishwanzei! É! Legal! Puxa vida! Isso vai ser muito maneiro! O que vocês acham? Capo vermelho ou capa azul? Não esqueçam que a calça é azul. Juniper! Monroe, vai dar tudo certo. Só precisa acalmar os demônios Speed, que são inofensivos. Sei, mas é necessário que eu leve o garoto? Cara, qual é? Somos uma equipe. Todo super-herói precisa de um parceiro. Vai ser o que te espera. Apareçam logo, criaturas do mal. O grande protetor está ordenando. Pela última vez, os demônios Speed não são maus. Só são muito irritados. Então é melhor eles baixarem a bola, senão vão provar do meu boomerang da dor. Isso é uma esponja de coxinha. Tá com ciúme? Não podem se esconder pra sempre, seus demônios! Não, agora é sério. Cadê eles? Malfeitores, porra! E aí, garoto, o que que tá havendo? O que está havendo? Ah, cuidado com o casaco, cuidado com o casaco! Ah, você copiou o meu trabalho inteiro! Ah, foi! Eu não sei nada sobre ornitorrincos. São vegetais, não são? Eu tirei um zero! Vou ter que escrever a droga toda de novo! Meus pais estão furiosos comigo e eu estou de castigo! Ah, você é o pior elfo ajudante do mundo! Aí, eu sou o melhor elfo ajudante, ouviu, gracinha? Ou melhor! É? Como você descobriu? Porque eu não estou ajudando você, eu estou ajudando o Donnie! O Donnie! Aquele cara flutuando no telhado tinha um lance de um tubarão dilo! Enfim, o Donnie queria a fera que o Banna livre, mas ele não podia fazer isso se não tirasse você da jogada! Armou pra mim? É! Olha só quem acabou de chegar! Bem-vindo à festa! Tome um pouco de ponche! E você voltou aqui pra quê? Pra se gabar? Não! Esqueci minha bolsa! É mesmo? Olha, se você quiser, pode ficar por aí! Tomando ponche, porque eu vou deter aquela fera que o Banna agora mesmo! Não sei não, garota! Acho que você vai estar bem ocupada salvando o seu cachorro e o seu irmão! Tinha uma razão pros demônios espíritos estarem alvoroçados! Ai, o que foi que você fez? Vai descobrir! Eu juro que vou ganhar o elfo do ano desta vez! Hehehe! Eu tô te chamando! Bora! Eu disse pra parar! Bora! Por favor! Posso? Ah, foi mal, cara! Se acalma e respira bem fundo e diz pra gente o que está te perturbando! Foi! 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 Fala alto, meu garoto! Uma levia! Uma levia! Uma levia! Meu irmão, desembucha! Uma levia! Ah, uma levia! Uma levia! Uma levia! Me poupe! Isso é excesso de cafeína! Isso é ridículo! Uma levia! Uma levia! Em 600 anos nunca apareceu uma levia por aqui! Que isso? Uma levia! Uma levia! Uma levia! Uma levia! Uma levia! É! Continua pulando! Mas pula pra longe, seu anfíbio grandão barrigudo! Verruguento! Ela está indo para a cidade! Nós temos que detê-la! Você ficou maluco? É uma rã de três toneladas! A gente vai arranjar o quê? Uma mosca de 50 quilos? E um cinto de utilidades! Olha só, gordoso! A sua mãe era um girino! Oi, querida! Eu só vim ver se está tudo bem aí! Ah, está tudo bem! Só estou fazendo o meu dever! Moro, se a gente não sobreviver, eu só quero que saiba... Que isso é tanto culpa sua! Qual o problema? A Jill comeu sua língua? Bruder! Ondas sinistras! Donnie, sou eu! A gente está bem! Ei! Ei! Você apaga fogo com fogo E destrói monstros gigantes idiotas Com monstros gigantes idiotas Para onde eles foram? Para o lugar de onde vieram, meu garoto Para o lugar de onde vieram Cara, será que você não pode dizer eu não sei? Pode ficar de castigo na minha casa de hoje em diante Eu disse a seus pais que tem muito trabalho no jardim E tem mesmo Vovó, eu sinto muito se quase deixei a cidade ser destruída Sabe, o elf ajudante apareceu e eu estava super estressada e... Eu sei Não, 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 é diferente pra mim Não, não é Ju, quando eu era T. Xuanzé Eu sofria tanto quanto você Talvez mais Sério? Mas não precisa de um elfo ajudante Você tem a mim e o Monroy até o Rei Rei Só para pequenas tarefas Eu sei que vai achar um equilíbrio como eu achei Talvez até lá deva parar com as atividades extracurriculares É, eu devia parar com o voleibol O que não é justo porque eu tenho uma super força Ah, continua jogando até ganhar o campeonato Sabe, Vovama, aqueles demônios speed ainda estão soltos Talvez amanhã eu e a senhora... Amanhã não dá, eu tenho yoga Mas posso na quinta-feira Tá legal, Vovó Se puder terminar as seis, tenho aula de voo Vai pilotar aviões? Não, não, dragões dos grandes Ah, não, legal Ah, olha, Donnie Não foi culpa minha, não Olha só, a garota caiu direitinho no papo Eu tinha até um plano B com a rã E ainda bem que eu fiz seguro quando aluguei aquela coisa, não é mesmo? Tá me entendendo? Mas como é que eu ia saber que aquela garota podia andar numa rã em pelo? Então, ah, olha, a gente arrebenta É, diz que eu tô falando, Donnie Você é o melhor O melhor Sabe, esse é o nosso problema E aí Você tá precisando fazer umas compras urgentes Sai do meu caminho Tá tudo bem Mas antes, por que não me mostra o que tem aí nessa sua bolsa de homem? Ei, isso aqui é uma pochete E eu não tenho que te mostrar nada Sai da frente, garotinha Lindo Muito... Ágil Entrega a mercadoria e ninguém se machuca Repetindo, você é muito ágil Oi? O quê? O que foi, Ray Ray? Oi Digamos, hipoteticamente, que alguém possa ter soltado Hum, eu sei lá, um tipo de aranha gigante E ela, como é que eu posso dizer isso? Desejasse uma diversão aquática Você soltou uma aranha-pato-melicose na piscina da senhora Goldblatt outra vez? Não, 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 não Bom Soltei Pela cara dela, eu acho que ela tá se divertindo Ray Ray, olha Você tem que parar de fazer isso Eu, você e a vovó Ama somos as únicas pessoas do mundo que podem ver criaturas mágicas Não pode abusar desse privilégio Mas eu não abuso Olha, só toma cuidado pra ela não comer ninguém, valeu? Aquele Goblin que a gente chamou fracassou feio Não vai mais me convencer a contratar alguém de uma agência de temporários Como é que a gente vai roubar o Cálice de Neschi agora? A Tê Xuanzé é formidável, sem dúvida Mas todo mundo tem uma fraqueza Ela tirou uma coisa que é inestimável pra nós Então nós vamos tirar de Juniper Lee uma coisa que é valiosa pra ela Tipo o quê? Agora não Ah, fala aí, o que a gente vai tirar? Ah, você estragou tudo Sabe, a coisa mais nefasta que eu ia fazer Ah, foi mal, vai lá, faz de novo Não, eu não posso fazer isso agora Você estragou meu momento Eu pelo menos fiquei assustado Cala essa boca Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los Cai ou fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Delarte Rio Ela vai resolver O dia é nosso Representar a ação ao vivo Cada um de nós conseguiu derrotar facilmente seu oponente Foi com a lendária varinha de rasa? É O Nibok que a possuía Não sabia o que era E nem o poder que tinha Alguns giros de uma complexa esmeralda Foi o suficiente para tirá-la dele Claro que estes itens mágicos Deram ao nosso clã O poder que ele procura Ei, larga isso Essa adaga que não é minha Qual é o problema, cara? Eu já tô com ela há umas três semanas Sem chance, mané Pô, cara, deixa de ser mentiroso Você trocou com ele por aquele DVD de zumbi importado Troquei? Eu não trocaria meu Exército das Trevas Edição Limitada de 98 por nada Pode desistir, mané Ou você vai se ver comigo Ah, não Não vem com essa, não Larga! É minha! Tira a mão suja de sua... Larga! Isso aqui é meu Calma, solta Ah, ah, desculpa Ju O que tá fazendo aqui, sua idiota? Não vê que estamos ocupados? Não, mas estou vendo quatro caras que nunca irão ao baile de formatura Fala sério O que estão fazendo? É, é, R-A-A-V Representar ação ao vivo Se você tiver um dado de dez lados, pode brincar A gente já... Cala a boca, otário É, saia, o intruso Só irão sentir o peso da minha espada Ai, tá legal Isso é deprimente Nem tanto É gente assim que mantém a internet viva Juni O esforço para representar ação ao vivo é intenso Acha que uma menina na pré-puberdade ia durar dez minutos numa campanha de caça a monstros? Acha que eu não posso... Ei, deixa rolar Deve ser a primeira vez que ele fala com uma menina Ah, podemos terminar? Eu tenho uma consulta agora com o meu dentista Tá, tudo bem Vamos dividir as aquisições pra semana que vem e... Será que dá pra vocês não ficarem com as coisas mais legais? Nenis, onde conseguiu isso? Estava numa masmorra Um ferreiro mágico tinha... Já disse pra ficar longe do meu quarto É o tipo de coisa que você ganha da avó Ama Perfeito pras nossas jornadas Faça suas jornadas com as suas coisas Você ameaçou chamar a polícia só de eu pensar em mexer nos seus quadrinhos Vique longe das minhas coisas Ela mexeu nos seus quadrinhos, cara? Você nem queira saber Espero que isso não afete suas tarefas de contra-regra pra próxima sessão Não se preocupe comigo, tá tudo certo Ótimo Porque eu, Red e Zachary já planejamos uma coisa especial O que é? Aí, é melhor a gente não estiretar em nenhum outro prédio abandonado Pode parar de falar nesse assunto Como eu ia saber que tinha gente vivendo lá? Bom, toda aquela gente já devia ser uma pista Muita gente, muita gente irada com spray de pimenta e bastões de beisebol De qualquer jeito Não tenho liberdade de revelar qual será nossa próxima jornada Só posso dizer a que vai levar um baita susto E nem vai saber quando começar Vai ser assim Tem certeza de que não tem problema se meter com a família da Tê Xuanzê? Você sabe o que ela fez com aquele troll de pedra do leste? Ele ficou tão assustado que fez as malas e foi pra Fresno Eu não quero ir pra Fresno Dá pra parar de ser tão fresco? A gente entra, pega o irmão dela e dá o fora, papipum Tá, e como a gente vai reconhecer esse garoto? Ô idiota, ela tem dois irmãos A gente traz o que tem a visão mágica Pega o cara que puder ver a gente Eu vou levar isso É, eu tô pegando umas coisas Tô aí te fazendo um favor tirando esse peso das suas mãos Olha, seu quarto tá parecendo mais um bazar de bugiganga Quer dizer... Caramba! Essas roupas são super chocantes Como arranjaram grana pra essas fantasias? Roubaram um banco? Fique aí, cachorro humano Você agora é propriedade de Merritt, grande demônio arte do sexto plano astral A gente já vai começar? Tá legal Vocês, demônios imundos, irão tremer diante do poderoso olho de Tarrana Não aconteceu nada É, porque tá segurando uma laranja Olhem dentro do olho do dragão e se desesperem Vamos pegar ele Curvem-se diante do poder da Esmeralda de Beuzebú Esmeralda de Beuzebú? Essa é uma pedra por cacos Este idiota vai banir a gente pro submundo Você disse que ele não tinha nenhum poder Eu disse que isso era estúpido Eu vou ser mandado pra Fresno Rápido, para o cara com o pó de Goblin Pô nele, pô nele Nós conseguimos Nós? Põe ele logo no saco Eu vou deixar as instruções pra T. João Z O que você vai dizer? Só os detalhes Entregue o cálice de Nestier amanhã às cinco Ou nunca mais vai ver o seu irmão O destino dele está nas mãos do grande nobre Merritt Blá, 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 blá Por que é que eu tenho que carregá-lo Enquanto você só vai escrever as instruções? Por que escrever o cálice errado na primeira vez? Ui, ui Ui Uou, 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 uou Eu faço muita coisa assim Mas isso aí não fui eu não Eu só tenho um pouco que respirar fogo no supermercado É culpa minha E sem querer eu transformei a senhora Gomes num rinoceronte E ainda acho que ela ficou bem melhor daquele jeito Eu libertei tipo uma dúzia de cobras lava numa biblioteca pública Aquilo foi você? Foi sim Mas isso aí eu juro que não fui eu Se você não mexeu nas minhas coisas, então quem mexeu? Puxa, isso é demais Vocês dois arrebentaram agora Isso é muito melhor do que o meu porão Obrigado Eu achei que ele ficaria, mas, sabe, apavorado É, e não era pra ele ter poderes Red, isso é demais Vai ter meu voto pra fazer isso toda vez E aí, qual é a premissa da jornada? É, você tá no labirinto de Merit Você foi capturado pelos demônios dos piratas Que somos nós Estamos usando você como instrumento de barganha com a T-Chuan Z T-Chuan Z? Nome legal É, não interessa, entendeu tudo direitinho? Claro, depende de mim fugir de vocês E sair do labirinto e revelar pra essa T-Chuan Z Que eu estou seguro Pra humanidade não se render às forças do mal Não, não! Nós vamos mantê-lo preso aqui Até que o cálice mágico de Nestia esteja nas mãos do nosso mestre Um cálice, você disse Interessante Beleza, pessoal Vamos começar logo Bola em jogo Um plano diabólico está em ação Mas nunca tal malvadeza irá vencer Enquanto o Bandar, o Encantador, ainda viver Ai, caramba, ele está com o amuleto de Gunda Fujam ou enfrentem a grande ira de Bandar, o Encantador O que isso vai fazer? Bom, ele deve conjurar retroativamente a energia etérea da sala E revelar visualmente os mistérios que aconteceram Ah, sei, é tipo uma filmadora Mais ou menos Ah, demônios piratas Agora entendi Por isso a sala inteira está fedendo a traseira de gorila Qual é? Esse pessoal entrou na nossa casa e roubou coisas do meu quarto Até Xuanzé não vai deixar barato esta história E não esperem piedade quando eu usar a minha... A minha... A minha... A minha varia mágica de Etty Mas esse é o bastão de desintegração de Gygax Porque esse idiota está livre Ele é o nosso prisioneiro Estão passeando com ele? Ele tem poder, chefia Ai... Eu nunca devia ter deixado meus peões cuidar de você Seus heroísmos idiotas terminam agora Porque eu sou o mestre Zack Ah, você está ao máximo Quatro estrelas, cara Vocês são mesmo muito convencentes Eu só vou dizer isso uma vez Venham em paz e contanto que a gente consiga o que quer Eu não vou te machucar Legal, cara Bola em jogo É sério O arquiteto deste esquema diabólico acaba de chegar Mas sua própria magia irá acabar com vocês E será a derrota completa de vocês, demônios Ah, você está se tornando um estorvo, Sr. Leeds Bandar o Encantador É Bandar o Encantador Tem monstros que vivem debaixo dos cinemas? Tem Os elfos o M Ninguém melhor pra saber o que todo mundo da cidade está armando Eles vivem debaixo dos cinemas Porque adoram quando o público reage com uma grande cena de ação Ai, 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 essa foi boa Juni, que loucura a gente está falando de você O que acha? Juni Perlin contra o Guap Troll infeccionado Já tem tudo armado Fica com uma parte dos direitos em DVD E a gente com 10% das vendas Estou querendo informações sobre demônios piratas Demônios piratas? Ah, claro Fazemos muitos negócios com os demônios piratas Mas tem que falar com o responsável por demônios, Leni Está voltando de uma reunião no Vale Deve chegar entre 20 minutos e uma hora A gente espera Querem alguma coisa? Café, chá, suco, água, leite, chocolate Bebida energética são ótimas Eu já tomei mais cinco hoje Eu nunca adivinharia Não, não queremos, obrigada Olha, vão ter que esperar um pouco Está passando um filme ótimo lá em cima Vocês vão adorar Já conseguiu pegá-lo? Quase, chefe Estamos pertinho Ótimo Vocês conseguiram Ah, é Nós pegamos Ele está prontinho Isso está demorando mais do que eu pensei O prazo está acabando E não tivemos notícias da Te Chuanzee Talvez ela precise ser lembrada O quê? Cara Aí, tira umas fotos para o site Chocante Tá legal, tá legal Mais uma Fazendo cara de mal Cara de mal Nós já terminamos? Já Claro Essa aqui está boa Muito bem Então ela será lembrada De que a vida de seu irmão Está na balança Isso é cruel demais Eu imagino que esteja Paralisada de medo Ela provavelmente Está sem ação Seus arquidemônios Vocês podem me prender Neste local sinistro Mas Minha fuga está bem próxima E em breve A ruína total do plano De seu mestre Irá se seguir Dá pra calar essa boca Eu exterminei exércitos Lutei contra feiticeiros E destruí dimensões inteiras Mas nada disso Me deu uma enxaqueca Igual a essa Cala essa boca Vejo que está perdendo A sua firmeza Você está certo, amigo Oi, 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 oi Ray, Ray Você pode levantar E ir logo ao banheiro? É que está chegando A melhor parte O caminhão de óleo Bate no posto de gasolina Da fábrica de dinamite Você tem ideia Do tamanho da explosão? Eu posso segurar Sei As famosas últimas palavras Não me faça lembrar O que aconteceu no parquinho Ai Fala sério Tem certeza de que Até Shuanzei está aqui? O site dos Elfes O Amy disse que eles estão Negociando um acordo com ela agora Ela tem que estar aqui Eita podre cara Que fedor de traseiro de gorila Demônios piratas Não disse que ela estava aqui Ora, ora, ora Acha que me pouparam o trabalho De encontrá-los, idiotas É melhor ficar com as mãos onde está Isso é A menos que não se importe Com o destino do seu irmão Meu irmão? Quer dizer Seu outro irmão Bandar o Encantador Essa não Isso não vale Por que ele foi capturado por demônios? Devia ser eu, cara Porque eu estou constantemente me metendo no caminho do mal Não estão pedindo muito Só o cálice de Nestier Quer trocar o cálice pelo Demis? É sim Mas cá entre nós A gente trocaria até por um videocassete Ou uma pizza Tá bom, negócio fechado O cálice pelo meu irmão Pra onde eu levo? Pro labirinto debaixo da baía das orquídeas Beleza Vai trocar o cálice pelo Demis com esses demônios? Pelo Demis? Não mesmo Vamos Não pense que Bandar o Encantador Não sabe o que está acontecendo Porque o mais terrível mentiroso Red Só quer uma retribuição Por esse lance da adaga do Gnall Todo esse esquema não passa de uma tarefa idiota Você está chovendo no molhado, meu filho Ahá Você achou mesmo que meras cordinhas iam deter Bandar o Encantador? Tudo bem, meu irmão Já estou cansado disso Você quer brincar comigo? Não quer? Eu, Merit, o feiticeiro do mal Do nono círculo O conjurador do destino O grande comandante da desordem do submundo Eu vou te mostrar um joguinho Um pedido pra ser derrotado Está saindo! Seu clã de mestres covardes foi derrotado outra vez Durante três séculos e meio Eu varri este planeta e toda a sua dimensão Procurando o cálice de Nestier Mas quer saber? Eu não me importo mais Eu não quero mais Isso não vale a pena Você, seu idiota estranho e babão Você não vale a pena E você nunca vai consegui-lo Ninguém tem um poderoso cálice de Nestier Exceto eu mesmo Bandar o Encantador Você estava com o cálice o tempo todo E só vou usar seus poderes mágicos para Isso é só um contratempo O meu é mais poderoso É sério Que beleza, olha só quem ficou grandinho É, eles sabem mesmo colocar minerais e vitaminas em cálices mágicos hoje em dia Agora, nem mesmo até Xuanzi vai me deter Não esteja tão certo Quanto maiores são, mais alto gritam pelas mães quando estão sendo esmagados Que espertinha Que tal se a gente descobrisse? A sua mãe não te ensinou? É importante sempre mastigar toda a comida Escute bem, se você algum dia chegar perto da minha família outra vez Vão precisar de um feitiço localizador de nível 10 Para acharem o que vai sobrar de você, mané Você salvou a terra do terror do mundo do mal Vamos dar salvas ao poderoso Bandar o Encantador Os anciãos agradecem Você teve... foi recompensado... 90 pontos de experiência Com 90 pontos de experiência E 50 pontos de poder E 50 pontos de poder 50? Que isso? Foi só o que conseguimos com uma masmorra É, tudo bem, tá beleza Mas o seu prêmio Mas o prêmio só vai ter validade Enquanto não falar nada sobre o labirinto Se você... Pois é, mas se você falar alguma... Olha aqui Se contar pra alguém sobre essa aventura Vai perder todos os pontos Tá legal, capricho? Sei, sei, sei Tipo aquele refúgio de golem de ferro que a gente fez Aí Cadê você? Cara Bom trabalho A passagem do ônibus Fresno Eu sabia Eu nunca mais quero te ver por aqui Tá legal? Agora vai Rápido Olha, eu tenho que admitir O Denis foi capturado por três demônios muito maus Jogado num labirinto E até que se virou bem Estou impressionada É, mas continua um mané É, um completo mané Puxa, isso aqui tá tão ridículo Cadê toda aquela produção que fizeram no labirinto Na campanha do Cálice Labirinto? Do que que você tá falando? É sério Sabe o que me deu vontade de fazer? Sair rapidinho desse castelo Se manda, galera Corre! Saiam já da minha casa, seus malucos Saiam daqui com esses lençóis Achei que fosse spray de pimenta É desodorante Eu não quero ir pra Fresno Achei que fosse spray de pimenta 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 Maluco, já tá na hora de desistir O tempo voa quando a gente se diverte Escuta aqui, linda Eu tenho que admitir Gostei do lance no galho da árvore Alô? Eu perdi alguma coisa? A gente não tava brigando? Olha a sua agenda, querida É Edpan Edpan Oh, desculpa, menina Foi mal Podia jurar que era na semana que vem O calendário mágico muda todo ano Tentar acompanhar os feriados é um pesadelo É ótimo, mas o que é Edpan? É a semana do ano em que a magia tira férias Todo mundo da comunidade tem um descanso Incluindo até Xuanzi Hã? Isso é sério? Quer dizer que eu posso ir pro acampamento de teatro Sem me preocupar que alguma criatura mágica Faça uma besteira? Ai, eu não quis ofender Ah, não me ofendeu É, tá livre e liberado Beleza, então Qual é o plano, hein? Quer continuar na semana que vem? Ah, claro Que tal Na quinta? Não, espera Não vai dar Tem reunião de pais e mestres na escola É... Sexta, tá bom? Tá bom, beleza Então, ah... Tenha um ótimo, Edpan Ah, claro Quarenta e três parentes da minha mulher estão vindo pra cá Eles vão comer até não aguentarem mais Aceita um conselho, meu anjo Case com uma espécie que permita que coma os mais jovens Manda lá É, eu já tô indo Ah, eu não acredito nisso Eles já comeram todos os petiscos Mas o Edpan começou há uns cinco minutos, aqueles macacos safados Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los Ah, sai, 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 sai Cai ou fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera, aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Delarte Rio Só ela vai resolver A magia tira férias Uh, cara, esse foi enorme, é Me tira desse ônibus Agora Tô falando sério Afélia, eu não entendo Se detesta tanto o acampamento Por que você vem todo ano? Tá Ficar acordada com a minha mãe Vendo televisão a semana toda Alô, acorda Eu acho que não Olha, cara Eu vou falar com o diretor Mas eu tenho que ser honesto com você Você só vai ver mato E você vai ver 30 pontos no seu traseiro Se não calar a boca Ei, fala sério A gente ainda não chegou Aquele café da manhã ridículo já foi pro espaço Eu preciso do meu lanche E aí, o que acha que o Scott vai preparar pra você este ano? Ah, Riri Fique sabendo que o Scott é o maior gênio da culinária de acampamento de crianças Vai ser uma semana cheia de gostosuras Vai ter muita fritura A maioria vai ter muito bacon Eu adoro esse cara Segura tua onda, garoto Ano passado você voltou com um nível de colesterol tipo um milhão Ah, o meu sangue pode até virar molho Tá na hora do banquete do Monroe Vamos cantar uma música Ele vem pela montanha, ele vem Ele vem pela montanha, ele vem Eu acho que o lado bom é que mais chato que isso não pode ficar E aí, galera? E não é que ficou, aí? Que legal que vocês voltaram esse ano Eu tô louquinha pra aprimorar minha atuação com a Madame Rothschild E aí, Ofélia? Adorei o visual Continua com esse estilo gótico ou alguém morreu de verdade? Além do seu quarta-roupa, é claro Então, eu tô super empolgada pra estelar no musical desse ano Sabe? Como eu fiz no ano passado e no ano anterior Ah, Ofélia, eu acho que isso por apoio de palco pra você, sabia? É perfeito, vai poder se misturar na escuridão Talvez ela seja comida por um urso Não tem urso na Baía das Orquídeas Então temos que alugar um Teatro de Rothschild Ah, o teatro Este solo sagrado Repleto de lembranças Vida, morte, comédia, tragédia A própria essência da existência humana Mostrada para todo mundo ver Com preços de ingressos absurdos Sejam bem-vindos Bem-vindos para mais uma emocionante temporada No acampamento de teatro de Madame Rothschild Para quem veio pela primeira vez Eu sou Madame Edna Rothschild Vocês devem me conhecer pelos vários trabalhos Nos palcos e nas telas E mais recentemente Em um comercial de desodorante nacional Agora, a grande notícia A produção deste ano vai ser uma maravilha Um musical original Escrito por quem lhes fala Baseado na lendária história João e o Pé de Feijão Os testes vão começar amanhã de manhã Às dez em ponto Então, boa noite Boa sorte E boa apresentação Auditório Um musical original? Isso é tão legal! Eu vou fazer teste para todos os papéis E vocês? Ah, bom Eu ainda não sei É, eu vou Apoio de palco Lá vou eu Ah, qual é, Ofélia? Vê se faz um teste Para um papel de verdade esse ano Na boa Acorda Eu não sei representar Não sei cantar E não sei dançar Só o que eu sei fazer É pintar cenário Monroe Traga esse seu corpo peludo Já para cá Sua montanha Quadrupe de coberta de pelo E dá um beijo bem grande Molhado no velho Scott É, você está com mal hálito Tão forte Que faria qualquer um desmaiar Ah, mas vem cá Mostra que você gosta do Scott Ai, ninguém merece Seu maior mico Ah, meu cachorrinho lindo e fofinho Quem vai querer provar Os quitutos caseiros do Scott? Eu adoro esse cara E se happy little bluebirds fly If they fly beyond the rainbow Tell me why Oh, why Can't Ah Obrigada Muito bem Meus parabéns, querida Você é nossa princesa Obrigada Meus parabéns, você é a galinha que põe ovos de ouro Ai, sério Próximo Obrigada Meu jovem Será que você saberia fazer mais alguma coisa? Esplêndido O idiota da vila Mas Saia, agora Clang, clang, clang Went the trolley Ding, ding, ding Went the bell Zing, zing, zing Went my heartstring Não Não, 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 não Tem que agradar, querida Agrade Cante alto Pra quem está lá no fundo do teatro E faça com que implore por mais Veja E aprenda Toque aí, Harry Clang, clang, clang Went the trolley Ding, ding, ding Went the bell Zing, zing, zing Went my heartstrings From the moment I saw him Abraços lisa Dizer para um ator quebrar a perna É uma antiga tradição do nosso teatro E agora Eu quebrei Ah Ironia Mas, madame É só a sua perna Ainda pode dirigir É só ficar sentada Não, filha O teatro exige comprometimento total De corpo e alma Não, meus queridos Juro que preferiria estar pendurada na forca Do que tomar esta decisão Receio que o show tenha que ser cancelado Eu vou dirigir Olha aí Na boa Também tem um velho ditado que diz O show tem que continuar, não é? E você sempre diz que o artista tem que aproveitar o momento Então deixa eu ficar no seu lugar Eu posso fazer isso Eu sei que eu posso fazer E vai fazer, minha querida O quê? Eu gosto da sua garra Faz lembrar de mim quando eu era só uma garotinha do coral Sonhando em me tornar uma grande estrela de Hollywood E como você Esses sonhos acabarão sendo esmagados E vão virar poeira levada pelo vento Mesmo assim O trabalho da direção é todo seu Este roteiro contém tudo o que vai precisar Para tornar realidade o que imaginei Pegue-o Aprenda com ele Ouça o que sua inspiração lhe disser Eu coloquei minha alma neste show, Ofélia Estou dando a você e a minha própria alma Você pode entender isso? Claro, madame Eu estou entendendo o todo Legal Aí, gente Eu vou fazer umas mudancinhas aqui Terence, Melissa Vocês ganharam o papel do João e da Princesa Legal, né? Mas decidimos tomar outro rumo Agora vão ser a faca Aí, Melissa fica com a parte traseira Mas você não pode fazer... Jodi, você é a nova princesa Ray Ray vai ser a galinha Legal Aí eu vou botar ovo pela culatra E Juniper, você vai ser o João Ah, Ofélia E quanto a mim? Continua, idiota da vila Não discuta escolhas perfeitas Aí, examinem seus novos papéis Ensaiam em 15 minutos Ah, Ofélia Eu estou falando sério Caso não tenha notado Eu sou uma garota E sou meio chinesa Não posso fazer o João Você pode sim Alô? Vai ser uma declaração de gênero e raça? Essa baboseira toda aí Juni, por favor A gente pode fazer isso Você e eu Confie em mim Nada vai sair errado E é aí que nós capturamos até Chuansei Mas, Dimitri O Edipan é um pacto sagrado A gente não pode trabalhar essa semana É proibido Bah, Dimitri o Terrível Não vai se esquecer do que faz Por causa de uma tradição arcaica Além disso, eu vou esquear na semana que vem É agora ou nunca? E aí, Scott? Ora, se não é o grande astro dos palcos O jovem mestre Lee Invescido com as roupas do seu personagem Que papel vai fazer, meu jovem? Eu vou ser a galinha do João e o pé de feijão Eu ponho ovos de ouro pela culatra aí Caramba, parece muito nojento Ah, é? Se eu fosse você, não sentaria nas três primeiras fileiras Olha, eu só vim aqui pra ver o Mourou Cadê ele, hein? Ah, o que é isso? Ah, eu só estou esperando meu estômago se acalmar Nós vamos comer de sobremesa Bombo de chocolate Cara, tá ficando maluco Você tá parecendo até um botijão de gás Peraí, eu não sou gordo Minha família só tem ossos grandes É, e o pior que nem a família do Brontossauro tem ossos tão grandes Aqui está, meu enzime peludo As bombas E se ainda estiver com fome Preparei um bolo feito inteiramente de roast beef Mas cuidado, está um pouco piquente Eu adoro esse cara Ai, nojento Depressa, me dá mais comida Oh, galinha de ouro, ponha-me um ovo Peço de novo Volte ao trabalho sem mais distração Me faça ter um milhão Feitada de 20 quilates Omelete de ouro com pão Você não vai se fartar Com riquezas assim quem vai se pôr Roger, pela décima vez você não está nessa cena Mas eu só tenho duas falas no fim da peça Eu saio correndo gritando Poder para os feijões, poder para os feijões E se você entrar antes mais uma vez Eu vou reduzir para nenhuma fala Está entendendo? Motoqueiros estão acabando comigo Vocês estão me matando Vocês são praga maligna da estrada Eu quero mais garra E você é morte É você quem anuncia a morte Alô? Quando você entrar aqui Eu quero que o público esteja morto Sacou? Morto! Mas eu tenho que dizer que vocês se esforçaram bastante Cinco minutos Mas só cinco minutos Parece que a casa está cheia Tá legal Ai meu Deus, na boa Chegou a hora Esse é o momento pelo qual todo mundo trabalhou tanto Muito obrigada pelo seu apoio e dedicação a esse show Foi uma jornada artística incrível para todos nós Então entrem em cena e me deixem orgulhosa E se não deixarem Eu vou enterrar cada um de vocês até o pescoço em asfalto quente Sacaram? Agora vou! Ofélia Só pra você saber Tenho muito orgulho de você Sério mesmo Muita gente não achou que você ia conseguir Mas mostrou pra eles Você conseguiu Saquei Mas ó Não fica dando uma de especial comigo Mas eu arrasei, né? Foi Arrasou mesmo Aos seus lugares Até a volta pros aplausos Só não dá uma de diva e rouba os holofotes Vem um mundo sem penas Nessas trevas proibidas A única certeza é Que o João é um estúpido João é tão estúpido Enredou uma lanterna a energia solar João! Diz que é esse guru Um astronauta para o sol de noite voar João! Quando lê Os lábios têm que mover João! Uma vez tentou um peixe afogar João! Ele é um ser deprimente João! Se a poupança delinchar Com certeza é o tumor O que? Como assim não consegue achar a June? Ela tem que estar em algum lugar Alguém aí acha a June! É, deixa pra June entrar O que nós vamos fazer? Eu vou no lugar dela Como assim? Não pode fazer isso Eu posso sim Eu sei o papel do João De trás pra frente Você tá usando a roupa do João por baixo Tô usando a roupa de todo mundo Até a sua, Ori Já chega, tá? Eu entendi Fama e fortuna Lá vou eu Você já viu nos camarins? Então vê de novo Eu sei que eu não sou o mais sagaz E sei também que sou trivial Não acredito É melhor você desistir Elas são correntes mágicas gigantes E que só podem ser cortadas por uma espada gigante Ah é? Você vai levar um belo chute nesse seu traseiro gigante? Vai parar em Seattle Se não me soltar É Edipon, seus idiotas Vocês deviam estar de férias Eu não comemoro Edipon E também não curte o dia do trabalho Chega de conversa Se você quiser sair daqui Vai convencer os anciãos a soltar os meus primos Os gêmeos Kudsonov Que foram banidos por engano Por um crime que eles não cometeram Eles estavam roubando a antiga órbida O aniquilamento Não Eles não estavam roubando Eles estavam curiosos Eles estavam olhando pra ela Só pra brincar São meninos curiosos e brincalhões Eles tentaram aniquilar Wisconsin Você pode culpá-los? É muito frio Só o que eles têm lá é queijo É, ele também não gosta de queijo É, detestem dia do trabalho Queijo Aqueles pacotinhos de ketchup Aqueles comerciais que eles mostram antes dos filmes E tudo daquela pipoca Por que eles dão um balde daquele cheio de pipoca? Quem come aquilo tudo? É, isso vai ser divertido Vão nos despejar As contas já vencerão Ó feijões, vou gritar Nossa vaca se foi Nossa vaca se foi Ó feijões, mágicos Ó feijões, mágicos Molo, temos um problema O que pode ser tão importante para interromper minha diversão de arte teatral? O meu irmão, para de cuspir na minha cara A June sumiu, a gente não acha ele em lugar nenhum Vamos lá Pelo amor de... Pelo amor de... Sem ofensa, cara, mas eu posso ouvir tua barriga arrastando A cada pouco vou te morder O caulele vai subir Intervalo, gente Dez minutos Isso é um insulto Uma piada teatral Uma exibição grotesca Gênio Super gênio Visionário, uma obra de arte avant-garde Surge uma nova era no mundo do teatro Edna, como você fez isso? É, bom, eu tive essa ideia num sonho Que o segundo ato seja melhor que o primeiro Você não acha que a fala do motoqueiro estava muito Andrew Lloyd Webber, acha? Ah, Monroe? Cara, você tá gordo Posso estar fofinho, mas pelo menos não estou todo amarrado feito presunto de Natal Ah, Monroe? Ah, Monroe? Ah, Monroe? Tchau, tchau. Está na hora do show. Onde é que você estava? É uma longa história. Eu sinto muito, Ofeli. Tá legal. Na verdade, o Roger é bom. Acho que eu nunca ouvi as palavras Roger e bom na mesma frase antes. Não soa direito, sabe? Tipo gelo seco, suor frio, camarão jumbo. O idiota da vila não tem ninguém para o papel. Deixa comigo. Poder para os feijões! Poder para os feijões! Bravo, bravo, bravo! Depressa-me, dê mais comida! E Juniper Lee aterrissa graciosamente! Menina, está indo bem. Mas talvez devesse tentar o feitiço do sumiço e dar por encerrado. É, eu faria isso. Só que alguém comeu todo o meu pote sumiço. Você nunca vai esquecer desse assunto. Mas que mala! Eu já falei que ele tinha cheiro de chocolate. Tá legal. O que aconteceu aqui? Pelo fantasma de McGregor, quem teria um poder tão grande assim? Oi! Jai, 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 caiu fora daqui. Vai, 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 vai. Ela vai conseguir. Quando menos se espera, aparecem criaturas horrorosas e loucas. Pra lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força. A vida e aventuras de Juniper Lee. Versão brasileira. Dela Arte Rio. Só ela vai resolver. Fique com a minha vida. Ah! Ela é um anjo. Aquela é feitiço. Aquela foi coisa sua. Foi. Nada demais. Oi. Olha, eu não queria me meter, mas parecia que estava tendo problemas com aquela coisa. Ah, ah. Valeu, mas eu não estava tendo problemas. Eu sou a Tessuan Zê. Sei muito bem como me cuidar. Ai, meu Deus. É sério? Você é Tessuan Zê? Juniper Lee? Eu já li tudo sobre você. Você é tão famosa em tudo que é revista de magia de adolescentes. Hum. Mas pensei que fosse mais alta. Eu sou o Ashley. Sou uma bruxa de quarto grau. Em breve serei de quinto grau. Cruze os dedos. Ora, minha jovem. Pelo feitiço que você fez, diria que vai ser moleza. E de que província você vem? Beta Alpha, Beta Y. Sou uma baby. B-A-B-Y. Vamos, babies! Ela é líder de torcida? Cara, ele é o máximo. Por que você não é líder? Cala a boca. Então, Ashley, o que você tá fazendo aqui na Baía das Orquídes? Na verdade, eu tô no rastro do monstro baguano desde Modesto. E uma pista me trouxe pra cá. Talvez por causa da magia que rola por aqui. Muita gente não sabe, mas os baguanos podem ser super mega perigosos se não tratar do caso do jeito certo. É sério, se não tratar do caso do jeito certo... Sei, sei, eu entendi, eu sei. Olha, Ashley, que tal eu te ajudar a achar esse, ahm, baguano? Pra você voltar logo pra Modesto antes que alguma coisa que... Sei lá, mate você. Ai, meu Deus, isso é muito legal da sua parte. Ei, essa camiseta é muito maneira, ficou ótima em você. Cara, na moral, eu nunca mais vou tirar ela do corpo. Odeio ter o que dizer isso, mas nunca tira mesmo. Parece o Charlie Brown. Tá legal, então, Britney. Ashley. Desculpa, qual foi a última posição que teve desse baguano? Ah, há uns dois quilômetros ao norte daqui. A gente vai a pé? Ah, vai. Olha, eu não sei como é lá na Beta, Alfa, Beta, mas eu tenho onze anos. Eu não tenho carro ainda. Nem eu, bobinha. Mas a gente pode pegar uma carona no Sneaker Doodle. Ela tem um pônei mágico. Pônei mágico é chocante. Por que a gente não tem um pônei mágico? Então eu tava totalmente presa. A gente vai usar mais blush. A gente vai procurar um monstro baguano ou a gente vai se maquiar. Opa, desculpa. Deixa eu fazer a varredura do local. Que maneiro. Bonituno, isso é fantástico. Olha só para este detalhe. Mas como é que você fez isso? É uma receita própria e original minha. Mas o pó da lua rosa é só pra dar brilho, porque faz tudo parecer tão bonito. Não é tão legal quando as pessoas te acham bonita. Opa, talvez não falei muito isso pra você. Desculpa. Deixa comigo. Ah, olha só, Ashley. Eu não quero ser grossa com você, mas... Eu acho que não entendeu como é o lance por aqui. As coisas mágicas da Baía das Orquídeas são responsabilidade minha. Eu sou a Texuanzee, não você, nem aquele fresco doodle ali. Sneaker doodle. Não precisa ser sarcástica. Ela só está tentando ajudar. Não, ela tem razão, Monroe. A lei número sete das Babies é... Nunca deve meter seu bedelho. Desculpa, June. Não vai mais acontecer. Valeu, eu agradeço muito. Agora, que tal acharmos esse baguano? Ai, maldição. O sinal dele não está mais aparecendo. Deve ter ido pro submundo. Ai, vamos ter que esperar. Quanto tempo? Uns dois dias, talvez. Ele vai subir pra pegar ar mais cedo ou mais tarde. Você podia ficar com a gente. O quê? Juniper, é um costume convidar o membro visitante da comunidade mágica para sua casa. Tá, tá tudo bem. Você está convidada. Ai, meu Deus. Juniper, eu adoro dormir fora de casa. A gente vai se divertir muito. Talvez eu possa ajudar com o seu cabelo. O que tem de errado com o meu cabelo? Valeu, mãe. Te vejo de manhã. Se ela babar no meu travesseiro, ela vai ser uma bruxa morta. Não brinca. Tá falando sério? Tá. Tá, tá legal. Vejo vocês na casa de jogos. Ai, meu Deus. Eu já agradeci por ter sido um amor e ter me deixado ficar aqui já umas doze vezes até agora. E são só oito da manhã. E aí, você já teve alguma notícia do baguano? Ainda não, mas tudo bem. Significa que vamos ficar mais tempo juntas. A gente pode levá-la junto pra jogar? Excelente ideia, jovem. Se não me falha a memória, é uma frase que nunca preferi antes em toda a minha vida. Pode? Por favor, diz que sim. Deixa, vai, deixa. Eu tô pronto pra fazer isso o tempo que for necessário. Por favor, deixa, deixa, deixa. Tá legal, mas se vai sair comigo e com os meus amigos, existem algumas regras que vai ter que seguir. Um, nada de magia. Dois, nada de falar de magia ou coisas de magia, nem nada relacionado à magia. Eles não podem saber, entendeu? Entendi. Ótimo. E três, nada de pônei rosa. Você me ouviu. Legal! É! Manda ver, garota! Manda ver! Eu vou acabar com você! É! Fim de jogo. Aí, Roger, se deu mal, hein? Valeu. A Ofélia bateu na mão da Ashley e ela nunca faz isso. Detesta fazer isso. Ah, por acaso, você não está com ciúmes da Ashley agora, está? Eu com ciúmes dela? Ah, fala sério. Ela parece um comercial de pastas de dentes. Isso é sorte de principiante, Roger. Falando nisso, Ofélia, eu amei a sua camiseta. Comprei uma igualzinha no show deles em Bakersfield. Peraí, para agora. Você viu o Thrust Talk? Claro, cinco vezes. Eles são mesmo a nova voz do movimento de anarquia urbana. E são super gatinhos. A ovelha acabou de rir. Ela nunca ri. Ela detesta rir. Oh, droga. Aí, pessoal. Pessoal, eu acabei de lembrar que eu tenho um... Olha, eu tenho que ir comprar uma coisa para minha avó. Espera aí, Jun. Eu vou com você. A gente se vê depois. Não, não, não. Você não precisa ir. É sério. Pode ficar. É sério. Fica. Não seja boba, sua bobinha. Somos uma equipe. B-A-B-Y. Vamos, equipe. Jun, você tem uma sorte muito grande, sabia? Você pode sair com seus amigos super maneiros e ser até Chuanzee e... Olha, Ashley, eu detesto ter que te informar isso, mas... Ser a protetora não é tão legal em tempo integral. É um trabalho duro e... Muita responsabilidade. Tipo, muitas vezes eu preferi estar fazendo um milhão de outras coisas do que lutando com algum demônio idiota e... Você, seu micro-verme, você está a cinco segundos de se tornar comida de peixe! Nós conseguimos! Ai, meu Deus! Isso foi o máximo ou não foi? Ai, o que foi que eu te disse sobre... Isso é muito maneiro! É claro que tem coisa legal pra se fazer em Modesto, especialmente durante o Festival de Abacate e os Encontros. Mas não é como aqui. É sério, Jun. Eu daria qualquer coisa pra ser você. É? Você quer ser eu? Quer ser até Chuanzee? Tá legal! Abra-cadabra! Você é até Chuanzee! Divirta-se bastante! Peraí, pode fazer isso? Não sei, não quero saber e boa sorte pra você! Oh, que delícia! Isso mesmo, um pouquinho mais pra esquerda, querida. Oh, seja boazinha comigo. É isso, assim mesmo. Isso, você achou. Maravilha, muito bom. Isso. Ashley, querida, esse pudim de manga que fez pra sobremesa hoje estava simplesmente delicioso. E obrigado de novo por cortar a grama. Aquele final foi coisa de profissional. Oh-oh! Parece que o problema chegou à cidade. Até mais tarde, pessoal! Mas o que está acontecendo aqui, hein? Ashley, a doida maravilha e a nova Tê Chuanzee. Você não pode fazer isso! Fico olhando. Além disso, todo mundo sai ganhando. Ela dá uma de bruxa boazinha e, enfim, eu posso ser normal. Juniper, isso não é possível. Aquela garota, não que não tenha suas habilidades... É... Bom, eu devo admitir que ela faz a melhor massagem desse lado de Estocolmo. Mas minhas costas nunca estiveram tão relaxadas. Eu estou me sentindo novo em folha. Do que falávamos? Oi, entra aí. Ofélia, é a sua vez! Estou indo! Tinha que ter visto, Ofélia. A Ashley desceu na Estação Espacial da Jody e podia ter dizimado toda a tripulação. Mas quando ela tirou a carta Saia da Órbita Livre, cara, foi demais! Oi, Juni. Oi, Juni. Oi, Juni. Ah, Ashley, você cuidou daquilo, sabe? Daquilo que a gente falou? Daquilo o quê? Ah, sim. Sem problema. Foi super tranquilo. Legal! Aí, Roger, cumprimente minha pequena nébula. Tchauzinho. Alô? Oi, vovó, tudo bem? Juniper, um passarinho acabou de me contar uma coisa muito interessante. Uma loira de blusinha curta assumiu seu trabalho com uma tê chuan zê. É, é a Ashley. Ah, entendi. Ashley. É, ela queria muito fazer isso e como eu nunca pedi esse trabalho, então eu pensei, qual o problema? Por que não? Por que não? Por que não? É por essa razão. Estou até o pescoço de reclamações. Tem muito mais em ser a tê chuan zê do que fazer mágicas com sua varinha. Sua substituição transformou os irmãos Barzac em Gemicia Meses. Destruiu a feira de artesanato dos duendes com o tornado rosa. E acordou a fera tupa de seu sono de cem anos, noventa e nove anos antes. É, vovó, e minha caverna tá em chamas. Pois é, e a caverna deles tá em chamas. Sabe como é difícil apagar fogo em caverna? Fama, olha, manda todo mundo se acalmar, tá legal? É normal no processo de aprendizagem, mas a Ashley vai aprender o trabalho. Olha, eu tenho os trezentos episódios das meninas superpoderosas gravados e um monte de coisas pra fazer aí. Pega eles, lindinha! Ai, eu ligo mais tarde, tá? Tchau. Estreias do cinema da Baía das Orquídeas Estreias do cinema da Baía das Orquídeas Ah, ah, tá, tudo bem. Sabe que horas ela chega? Ah, beleza, tudo bem. Só diz que a Juniper ligou. Valeu, tchau. Horace não é a dama do laser. Livre das preocupações do mundo. Ah, me diz uma coisa. Está tudo como achou que seria? Melhor ainda. Estou amando cada minuto. Estou muito ocupada. Ah, é bom ouvir isso. Eu tinha medo que sentisse falta de ação. Achei que você ficaria, sabe, um pouquinho, sei lá, entediada. Nem morta. Oi, senhora Irving. A Tchute está aí? Ah, ah, não, tudo bem. Tá, beleza. Não, nenhum recado. Valeu. A gente tem uma jarra grande em casa, mas tem que ser muito, muito grande. Porque a Ashley achou uma coisa, tipo uma barata imensa, de uns 100 quilos, que solta um negócio que parece uma geleia de uva. E se conseguir achar uma jarra bem grande, ela disse que podemos ficar com ela, cara. Ele é um barato. Ai, eu tenho guia. É como uma festa que nunca termina, não é? Engraçado. Esse seu senso de humor vai fazer o maior sucesso no depósito de cães. June? Ai, Juniper. A gente está com um problemão. O Rakatan está fazendo o churrasquinho da fazenda das árvores dos trolls. Ah, a Ashley vai cuidar disso. Um íncubo de nível 5 acaba de acordar um demônio na etaca de um portal multidimensional. Olha, isso vai levar uma semana, ela vai resolver, não é problema. E também tem o Troll Foster. Tá legal, tá legal. Vocês estão parecendo umas menininhas. Só o que eles fazem é comer florzinhas. Ashley deu biscoito pra ele. Deu biscoito pra ele? Ai, não pode dar comida de gente pra um Troll Foster, senão ele... Fica a 10 metros de altura e tudo que ele toca vira pedra. Ai, podiam ter me dito isso antes! Sabe, ela é gatinha. Mas às vezes parece que ela tem um parafuso a menos. É verdade. Querem mais chá de hortelã com jasmin? É uma mistura pessoal minha. É o meu? Bom, Ju. Que tipo de idiota dá comida de gente pra um Troll Foster? Ah, isso é um enigma? Não, não é um enigma. O Troll Foster. Corpinho pequeno, berrugas enormes, tá lembrando? Deu biscoito pra ele. Eu só queria ser gentil com aquela coisinha. Sei. Bom, agora aquela coisinha está prestes a mandar a Bahia das Orquídeas de volta à Idade da Pedra. Não se preocupe, June. Eu já tô indo. Não, 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 não. Vim que onde está já fez o suficiente. Vamos pegar ele, parceira. Você não é a minha parceira. Tá legal, presta atenção. A coisa mais importante pra se lutar com um Troll Foster gigante é que tem que... Pode parar por aí, mocinha. Ai, por que que eu ainda tento? Cara, essa coisa parece até um bombom com o pé. Covernas? Ashley! Anda, sai logo dali! Eu devo admitir, moça. Não uso nada ortodoxo, mas impressionante do Cristal de Abissim. É, bom, sabia que um contrafeitiço padrão não ia funcionar com um Troll transmogrificado. Mágica básica. Ah, escuta, Ashley, eu mudei de ideia sobre esse lance de T-Chuan-Z. Eu quero isso de volta. Ah, tudo bem. Claro. Se é isso que você quer. É, é sim. Pode ser uma droga de trabalho, mas é a minha droga de trabalho. Bom, talvez seja melhor assim mesmo. Eu me diverti muito e coisa e tal, mas caramba, era um trabalho super pesado, sabe? E nada bom pras minhas unhas. Hum, aí, quais são suas chances? Sua fera baguana, enfim, subiu pra pegar ar. Hum, mas que pena. Parece que ele está indo embora da cidade. Uau, então é melhor eu ir embora, não é? Aí, eu bem que podia ir com você. Posso? Ah, deixa, vai, deixa, 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 deixa. Tentador, não acho. Você nem faz ideia. Tudo bem, Ray Ray. Eu mando um e-mail toda semana e volto pra fazer uma visita assim que puder. Eu prometo. Eu já vou. Bom, obrigada de novo, pessoal. É sério, foi ótimo. Nunca me diverti tanto. Nunca, 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 nunca. Eu entendi, você se divertiu, é bom saber. Até mais, boa viagem. Sinceramente, achei que não ia ser mais até Chuanzee. Eu achei que queria ser normal. Ah, qualquer um pode ser normal. Além do mais, é o que eu sou. E eu sou boa nisso. É, você mesmo. E vamos ser honestos. A Ashley era uma garota adorável, mas quanto a ser uma de Chuanzee não dá. Ela era uma porcaria. Isso não muda nada o que eu sinto por ela. Não muda o que eu sinto por ela. Se controla, tá legal? O pior é que a gente não pode mandar no coração, cara. Ashley, você agita o meu mundo. Você tá aí, né? Vem cá, fofinho. Vem, garoto. Olha, baguano, você é muito levado. Nunca mais fuja de casa e dê um susto desses na mamãe, tá bem? Nunca mais. Ai, quem é o meu bebizinho? Quem é tão fofinho? Pega eles, lindinha! Pô, mãe. Por que eu tenho que levar o idiota do Monroe na rua? Ele é o cachorro da Ju. Ele me odeia. Tá sempre rosnando pra mim. Odiar indicaria que eu penso em você. E sou totalmente indiferente. Exceto pelas suas roupas. Não vejo cores, mas sei que o melhor, melhor do que isso. Ah, querido. Talvez goste mais do novo cãozinho. Ele está no quarto da Ju. O novo o quê? A gente tem outro cachorro? Dizem que eu podia ter uma cobra. Ah, pode esperar. Só estamos cuidando dele pra vó, ama. Eu queria poder ficar com ele. É tão mais bonzinho do que o Monroe. E aí, lá estávamos nós. Eu, McManus, Mortal Kombat e a galera toda. Estavam todos os vinte, ombro a ombro. E quase nos afogando com vômito de Goblin. Olha, não sei o que vocês sabem sobre vômito de Goblin. Mas um volume maciço não ajuda em nada pra melhorar o cheiro. Oi, Monroe. Monroe? Aí, filhote. É você mesmo. Olha o tamanho desse corpo. Você engordou, sua poupança dava pra tapar o sol. Que maneiro. Não tem razão. Se ele virar pra pegar um sol na poupança, a gente volta pra idade das crevas. É bom te ver também, papai. Esse mundo é repleto de monstros. Só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los. Pode detê-los. Sai, 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 sai. Cai ou fora daqui. Vai, 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 vai. Ela vai conseguir. Por do menos se espera, aparecem. Criaturas horrorosas e loucas. Pra lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força. A vida e aventuras de Juniper Lee. Versão brasileira. De lá, te riu. Só ela vai resolver. Isso é jeito de receber seu pai. O homem que te deu a chance de vir ao mundo. Eu quase não consigo abraçar você. Está parecendo um bujão de gás. Moro, o seu pai é muito engraçado, cara. Você? Você é muito sem graça. O meu tipo de humor é para gostos mais sofisticados. Eu achei que tinha ido para a Flórida. Ok, passaram os dias jogando golfe com aquele pessoal mágico inútil. Fala sério. Só tenho 639 anos. É incrível como alguém tem a mesma idade por mais de 200 anos. Eu vim aqui para dar uma olhada numa mais nova protetora. É meio baixinha para o mate, Schwanzi, não é? Depende. Se estiver preso debaixo do meu pé. Ela é durona. Aposto que se mete umas briguinhas, não é? Você e o Jimmy doidão ali. Não é mesmo o Jimmy doidão? E esse nem é o meu nome. Mas devia ser. Eu conheci um Jimmy doidão uma vez. Comia qualquer coisa por um dólar. E andava com um baldo de pudim que dizia ser o tio Arthur. Você é biruta também, não é? Deixa eu ver a sua cara feia. Eu queria ter tido alguém tão durão quanto você na época que lutava com monstros. Puxa, William, eu não sabia que lutava com monstros. Se eu lutava com monstros? Mocinha, eu era o conselheiro da Teixuan Z, como o gordinho aqui. Você não contou para eles nada sobre mim. É, por mais chocante que pareça. E eu ensinei a esse cara tudo que sabem. Deviam ter visto a primeira vez que lançou um feitiço. Se transformou no hipoglosso. O gato quase o comeu, mas o escondemos no vaso sanitário. Isso foi há uns 500 anos. Mas em anos de cachorro foi só 72. Ai, que droga. Uma fera dracota está destruindo o parque da Baía das Orquídeas. Uma fera dracota? Eu fui ferido por uma delas. Não, não, não. Aqui não. Essa é de uma cobra persota. Essa é de um demônio umbata. Eu juro que em algum lugar tenha uma mordida de uma coisa dessas. É, pai. É sempre um grande momento quando você puxa sua pele e a gente brinca de ascha e minhas cicatrizes. Juniper, leve o setor de Rizan com você. Se a fera dracota tentar... Mas que história é essa? Você não vai com ela? Não, pai. Eu... É por isso que está gordo. Você fica sentado aí aumentando sua poupança enquanto ela faz todo o trabalho. Se meu filho está muito ocupado para ajudar, é melhor eu ir com você e mostrar umas manobras que são minha marca registrada. É verdade, sabe? Eu estou com várias patentes pendentes. Eu também posso ir? Claro, dime doidão. Traga a vizinhança inteira. Calma aí, todos vocês. Esperem um pouquinho. Olha, a gente pode... No caminho eu vou contar como derrotei uma fera questing que ficou congelada com um feitiço de transmogrificação. E ainda dei um toque com resfriado também, se quer saber. Oh, ninguém merece. Ok, escutem. O ferro está aqui. Jew, você vai por aqui e ataca... Ela conhece o seu próprio ataque. Dá licença, mas quem tem lutado com monstros há mais de 800 anos... Achei que só tinha 639 anos. Ah, qual é? Depois fazemos uma sessão de perguntas e respostas. Agora você, dime doidão. Vai ficar aqui nesta pedra. Quando eu gritar pule... Não, não mandamos crianças de 8 anos sem superpoderes para a batalha. Eu já disse que tenho poderes, seu mané. A inabilidade de segurar sua bexiga não o qualifica. Cara, pegou pesado. Filho, sem o garoto, reduz totalmente meu grupo de ataque. Não, não, tudo bem, William. Eu derroto ele. Vou dar uma dica. Ataca os tornozelos. São quase tão fracos quanto o queixo do Monroe. Ah, os três, quer dizer. Que ruta cicatriz coroa. Agora dá o fora daqui, mocinha. Mostra pra eles do que a Teixuan Zé é capaz. É isso mesmo. Acaba com esse otário. Ai, eca. Que nojo. Catarro de monstro. Dime doidão, limpa ela. Bom trabalho, tio. Agora eu quero que tente uma coisa que chama de combo do William Wimpermill. Quando ele atacar, dá um meio giro, faz uma virada e dá um chute com uma pirueta. Entendeu? Não. Vai, a luta. Acaba com ela. Não, não, não. Não é assim. Gire os quadris. Ah, não. Tá fazendo tudo errado. Tá vendo só? Isso aqui é cara de mal. Uhul, uhul. Uhul. Lulul, seu pai é tudo de bom. Tem certeza que você é filho dele? Ah, cara, porca. Acaba com ela, moça. É isso aí, nojento. Pode fugir. Seu protótipo de demônio pusilante me é... Medroso. Vocês foram muito maneiros. Com aquela cara, você parecia ter um astro de cinema, tipo Jedi, Batman, Matrix. Sei lá o que você está falando, mas gostei do entusiasmo. Ah, a gente tem que comemorar. Quem está com fome? Além do nosso Moby Dick. Outra piada de gordo. Eu não estava esperando. Seu repto decrépito. Somos só nós, então, amigos. Quem quer tomar sovete? Eu! Vamos nessa. O Jimmy doidão está pagando. Mas eu não tenho dinheiro, não, meu irmão. Ótimo, podem ir mesmo. Só não deixe o William comer chocolate. Ele vai ficar com tantos gases que vai descascar a pintura da casa. Eu não sou um gordo. Sou apenas robusto. É. Eu lavei meu cabelo três vezes e ainda está com cheiro de catarro. Devia raspar tudo. Quer pelar a cabeça? Eu te ajudo. Ah, como são meus poderosos guerreiros, hein? Ah! Você é maluco, Jimmy doidão. É completamente maluco. Ah, 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 ah. Aí, ouve um boato de que tem demônio surabaca vindo para a Baía das Orquídeas. Ju, que tal cortar o mal pela Baía das Orquídeas? Ah, fala sério. Pai, a Ju está indo para a escola. Na escola? Ela vai aprender tudo o que precisa em campo. E você, Jimmy doidão, está afim de lutar de manhã tão cedo, hein? Mas é claro, e tem jeito melhor de começar o dia? Ele vai para a escola também. É, mas todo mundo sabe que eu não sou muito bom nisso. Eu acho que está na hora de a gente investigar as alternativas. Ah, vai todo mundo para a escola. Nenhuma fera para combater. O que eu vou fazer enquanto estiver em fora o dia todo? Ficar sentado vendo você comer biscoito? Eu só como um por semana. Está na cara que essa dieta está funcionando para você, hein? Posso ver televisão? Não. Posso usar o telefone? É chamada local. Pai, eu estou tentando trabalhar aqui. Trabalhar? Que trabalho você tem? Pai, eu não faço questão de dizer às crianças que não fico de pernas por ar o dia todo. Eu faço o meu trabalho. Eu faço pesquisas para ajudar. Deixa o Anzee. No momento, eu estou estudando muito sobre essa fera da cota. E tem três dúzias de feitiços que foram lançados. Quatro tratados tribais que vão manter a população de trolls da cidade na linha. E eu estou com o ouvido atento para qualquer problema. Ah, seu ouvido atento não ouve os demônios Sarabag. Não, eu soube deles. Mas também soube que compraram o mapa de um mogul barracet e vão errar o alvo por um quilômetro e meio. Turistas, também o que esperava. Ótimo, ótimo. Já entendi, senhor. Sabe tudo, espertinho. Agora seja educado e me prepara um sanduíche. Machucou as costas de novo lutando com aquela fera ontem. Eu estou bem. Além disso, alguém tinha que entrar na briga, não é? É óbvio que não ia ser você. Sabe, eu estou começando a questionar suas técnicas. Que história é essa de mandá-la para a escola? Ela nunca vai ver ação por lá. Juni, corre! Eu vou escrever uma carta para a diretoria da escola. Eu vim aqui para aprender e não para ser atingida por bolas. Aí, acorda. Você tem que se desviar delas, né? Juni, abaixa! Essa não! Justo quando eu estava começando a gostar daqui. É, outra fera dracota está comendo as estátuas no parque. É assim que eu gosto. A gente se vê lá. Espera, não tem pressa. O parque está vazio e você pode cuidar dele depois da aula. Valeu. Mas será que você ficou maluco de vez, garoto? Tem um monstro selvagem e ferro solto e você diz para a Teixuan Zé ficar na escola, é? Pelo menos vamos lá para começar a trabalho. Não, ela é a grande protetora. Nós não. Vai dar tudo certo. Não vai não. Vai. Não vai não. Vai. Ótimo. Hum. Eu preciso dar um pulinho no banheiro. Ah, está me achando com cara de idiota? Ia fugir pela janela do banheiro para ir lutar com aquele monstro. Bom, eu... Eu nunca... Mas que coisa ridícula. Eu dou minha palavra como ex-conselheiro ou como guerreiro do bem comum que não faria tal coisa. É sério, filho? Que tipo de bulldog você acha que eu sou? Que tipo de bulldog você acha que você acha que você acha que você acha que a mulher não tem que pegar? Treme a sua fera do mal. O guerreiro William vai te pegar. Oh, pai. Bom, é um pouco mais alto do que o outro. Não importa. Liberdade! E mais duro também. Aí, idiota! A gente não gosta de quem maltrata animais por aqui. Eu assumo daqui, William. Bistira! Vamos por ele pra correr juntos, como fizemos com o outro. Vamos, equipe! Guano! Essa foi por pouco. Não, garota! Oh, pai! 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 Acorda! Tudo bem? William, você foi derrotado. Ele era forte demais pra mim, Jimmy, doidão. Cadê a Johnny? Cinco vezes maior do que o outro. Pai, cadê a Johnny? Ele a levou junto. Oh, não consegui mexer as pernas. Fiquei lá sentado, impotente, vendo aquela fera horrível cheirando a Jew e levando-a embora. Ela roubou nossa garota! Vamos ver, vamos ver. Cinco vezes maior do que a fera Dracota que nós enfrentamos ontem. Esta fera era a mãe da primeira. Estava procurando o filhote. Sentiu o cheiro no cabelo da Jew e agora acha que a Jew é seu filhote. Você fica mesmo lendo o dia todo, não é? A June foi confundida com o monstro? Ih, cara, ela vai ficar cheia de frescura. Nós temos que achar o verdadeiro filhote e fazer a troca. Ah, cara, come de boca fechada. Não tem a mínima chance de eu comer isso. Talvez deva ir sem mim, afinal, em parte, é minha culpa. Não, está errado, pai. A culpa é toda sua, mas preciso de você. Não deixa isso subir a cabeça. Eu já estou com a isca. Brilhante trabalho. Rê-Rê, você roubou isso do jardim de alguém? Cara, mas olha só que coisa esquisita. Eu fiz um favor pra eles. E também se o anão não funcionar, eu trouxe outra coisa. Fala sério. Saúde! Saúde! Entonou! Prepara-se, pai! Oh, tá tudo bem, garoto. Hora de levar essa coisa nojenta que cospe Cataro de volta pra mãe. E aí, cara? Como você vai levar o feioso aí pra June? Viu só? Isso é muito melhor do que a escola, manê! Aí, já é! Eu já tô limpa! Eu já tô limpa! Ó, esquisito, hã? Rê-Rê! A gente volta depois. Tá rolando mó clima, hein? Hum, agora que vocês dois estão lado a lado, vejo alguma semelhança. Ai! Me tirem logo daqui! Me! Me! Ah! Me! Ah! Ah! Você tinha que ter visto, Johnny O monstro lançou tipo uma onda de catarro no Monroe Uma onda não, aquilo parecia mais um oceano E aí o Monroe começou a dar um milhão de giros na cabeça do cara Foram onze giros no máximo Sério? Tá legal, doze Ô Monroe, é melhor patentear esse golpe, hein? Boa alma Nós, é... Nós quase nos divertimos com tudo isso, não é? É, se a gente não se cuidar, pode acabar se entendendo Pai, eu sei que não aprovo jeito como eu trabalho com a Juniper Cada um tem seu jeito E o senhor acha que o meu sempre é errado Mas esta é a primeira vez que uma Tensho Anze está sendo uma criança Bom, era por ter sido pai dela, mas pulou uma geração, sabia? Eu sei E se eu segurar a mão dela pra fazer tudo? Monroe, eu já entendi Ela não vai aprender de outro jeito Ela nunca vai saber como fazer as coisas sozinha É um bom professor garoto Ela tem sorte de ter você Aprendi com o melhor Eu prometi a mim mesmo que não ia jurar Tá tudo bem, papai Fica calmo, tá tudo bem Cena, o senhor está me molhando tudo Parece que eu estou ficando emotivo com a idade E minhas juntas já não são mais as mesmas É, o tempo quente da Flórida vai ajudar nisso Vai ter a maior energia de todo o estado E vai te ajudar muito com as damas Vai ver, tem razão Opa, é minha deixa Foi bom te ver, garoto Continue o ótimo trabalho Eu, senhor, também Mais uma coisinha É sério, garoto Corta os lanchinhos Não sei como suas pernas finas suportam esse corpo maciço Parece que elas vão arriar a qualquer momento Pelo menos rola um pouco Dá um descanso pra ela Tchau Seu ovelhote miserável Mantenha a cabeça baixa, a cabeça baixa, cara É isso aí, tio Harry Meu nome é Borteg Oi, pessoal Podemos jogar? Uh, olha só como é impaciente O quê? Se preparem! Ele vai fazer a gente ser expulso E aí? Eu não tenho dinheiro não, minha irmã O quê? Vou ter que fazer um discurso? Ah, não se preocupe Não vai ter mais do que mil convidados Mil? Vó ama! Olha, eu não me importo de ficar diante de pessoas com uma guitarra no peito Mas um discurso? Ah, eu preciso mesmo É a conversência da magia, Juniper A T-Chuan-Z tem que falar no encontro Mas você é a T-Chuan-Z também E você tem experiência Usando de prática, de conhecimento E não vomitar diante de multidões Sabe que estou aposentada Tá, mas vó ama Eu só estou nesse lance de tentar combater o mal Há muito pouco tempo Eu ainda sou novata É, pode vir, seu touro grandalhão Essa não é a minha primeira vez num rodeio É, é clássico Mas eles caem direitinho Ah, muito bom para uma novata Agora temos um touro inconsciente Ah, isso? Tá brincando? Ele dormiu... Ah, e com certeza ele tem bronquite Não Em muito pouco tempo você se tornou uma guerreira muito hábil É, você podia ter dado uma forcinha Juniper, não é mais meu trabalho É seu Preciso lembrar você que estou muito, muito velha E acabei de fazer as unhas Bom, não ia querer que as forças das trevas estragassem as suas unhas Oh, pode estar certa Fiz francesinha Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los Ah, já, 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 já Cai ou fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Delarte Rio Só ela vai resolver Todo ano, as criaturas encantadas mais poderosas dos reinos que conhecemos A convergência dos monstros Todos aqueles monstros e demônios colocam de lado as suas diferenças e se reúnem durante três dias Para a convergência mágica Oh, cara, tá falando sério? O encontro com as celebridades dos monstros? A gente tá aqui pra... Manter a paz? Detonar com os monstros? Se por acaso alguém sair da linha? Você não tem mesmo noção da sua altura, não é? A Juniper está aqui para falar a esse grupo de elite da magia Como a embaixadora mística de nosso mundo É um componente vital para se manter a paz Eu estou cansada Legal Eu não quero fazer pouco desse evento, Juniper É um encontro sagrado Por quase um milênio As maiores autoridades da magia E as feras místicas mais formidáveis se reúnem E esse é um local de grande honra e sabedoria Convergência dos monstros Camisetas, compre sua camiseta da convenção de monstros Vem aqui Vários tamanhos e para vários braços Oh, você deve estar brincando Ei, não reclame No ano passado eles se reuniram no submundo Fedia mais do que churrasco de macaco Prossigam até a hora de registro Para pegarem suas pastas e os crachás com seus nomes Obrigada, bem-vindos à convenção de monstros 985 É magia incrível Ahm, oi Olha, eu sou o Lee Primeiro nome Juniper Ah, Lee, Lee, Lee Ah, não estou vendo aqui Tem certeza que reservou o crachá para reunião? Ah, bom, pode estar como... Ah, eu não sei Tê Xuanzê Ah, Tê Xuanzê Sim, claro Ah, Tê Tê Xuanzê está aqui Juniper Lee Como vai? Sou Arthur Paxman Coordenador de convidados da convenção Vou acompanhá-la durante toda a convenção E já estamos com a agenda cheia pra você Eu achei que só ia fazer um discurso E é só a sua primeira palestra Depois o encontro do meio-dia A exibição de magia O painel de grupo sobre combater magia com magia E depois nós... Ai Pela madrugada A Jasmine Lee E lá vamos nós Olá Como vai? Eu estou ótimo Ai, meu Deus, não pode ser Eu não consigo acreditar Estou falando com Jasmine Lee Ah, meu primo viu você lutar com nove trolls, Bogtar Ele disse que bateu em um com tanta força Que ele ficou cuspindo litros de geleia de circuita Oh, parece familiar Ai, eu sinto muito Me perdoe Eu não quero dar uma de diete com você Mas é que... É que... É que eu não consigo acreditar Que estou falando com Jasmine Lee Ai, eu posso tirar uma foto É rapidinho Uma foto com você Eu sinto muito o incômodo Mas é que significa muito pra mim Não, tudo bem Peraí E desde quando a vó Ama ficou assim tão famosa? Ora, não seja idiota Sua vó foi uma das mais bem-sucedidas de Swansea Que teve a honra de usar o manto Ela é uma lenda Bom, se a vó Ama era tão famosa assim Por que sobrou pra mim cuidar de tudo? Você é demais, Jasmine Tá me ouvindo? Demais Obrigada, eu tento Obrigada, obrigada Tô saindo fora O quê? Vó Ama, você vai me deixar sozinha? Ai, parece a convenção de jornada nas estrelas pros monstros Vai se sair bem Se eu ficar aqui, não vamos andar cinco passos sem que haja tumulto É, eu já notei Você parece o Elvis voltando a Graceland É por isso que tenho que ir A comunidade da magia tem que ver que você é a protetora agora e juízo E não deixe Raymond nem Monroe comerem chocolate Senhor, Jasmine Lee está deixando as instalações Devemos impedi-la? Negativo, não estamos em posição Vamos ter que voltar mais tarde para pegá-la Procedam aos seus postos Sim, senhor Mas todos nós temos que lutar pra... Continuar no caminho da magia do bem Porque se nós... Se nós nos desviarmos do caminho da... Sabe? Da bondade Vamos acabar atolados de muita maldade até o pescoço E não vamos querer isso, não é? Obrigada Bom, eu acho que poderia ter sido pior É, ela podia ter vomitado ou ter posto fogo no cabelo Olha, disseram que eu ainda tenho tempo, então... Se alguém tiver alguma pergunta, vai ser um... Sim, você aí Isso, tem alguma pergunta? No verão, você conseguiu derrotar um Goblin Hermin que tentava atravessar um biportal de quarta dimensão? Eu fiz isso? Era um cara grandão, tipo um furão gigante com tentáculos? Você fez Como você o derrotou? Imagino que com um feitiço de reintegração Mas soube que pode tê-lo surpreendido com a manobra Banak Bom, olha, eu só dei uma surra nele Hum, tudo bem Acho que isso funcionaria Olha, eu queria saber se sua avó Jasmine Lee irá participar da convenção deste ano Ah, não, só eu A sua avó tem site na internet? Ah, cala a boca, é Cara, esta foi a melhor convenção de monstros que já teve Um monte de coisas pra comprar Olha só isso Mandou bem, compadre Olha só a refrescante bucal Ah, legal De menta Poxa, é uma pena que a Jasmine Lee não apareceu, né? Em vez dela veio essa adolescente neófita Poxa, como foi chato aquele discurso dela Rapaz, eu espero que ela lute melhor do que fala Ou a gente vai acabar comendo poeira no submundo Querida, eu tô morrendo de fome Os restaurantes são por aqui, né? Cara, eu não tenho certeza Aqui é a sala de exibição B27? Nós estamos... Ah, foi mal, hein? Sala errada É, a gente já tá indo Valeu, hein? Desculpa Senhor, houve uma falha na segurança Mas nada comprometedor Vocês podem relaxar Operação Viaja ao Zoo continua em ação Anos de planejamento Anos de trabalho Pra chegarmos onde estamos Hoje, eu vou poder me fingar Exibição de magia Tem poderes mágicos? Então venha mostrar hoje Mas, você não está me ouvindo? Eu sou uma hábil investigadora que procura pelo mal Eu não tenho poderes mágicos como o resto desses caras Eu não solto fogo, não transpiro lama Nem me transformo numa berinjela gigante Oh, Juniper, vai se sair bem Tá todo mundo curioso sobre o que você pode fazer Agora vai lá e mostra do que é capaz Bom, então você pode arranjar alguém pra eu dar uma surra Eu sei fazer isso Eu detono eles É isso que eu faço Peraí, gente Peraí, peraí Eu tava numa pista de boliche cheia de elfos Tá? E ninguém tinha me dito que os elfos são alérgicos à fritura E foi exatamente naquele momento que eu dei uma batatinha frita pra eles Ei, Rony, vem cá Você tem que ver esse garoto Foi nessa hora que os macacos ciclone fugiram? Não, não, não Isso foi antes de a gente arranjar um batute que comeu metade da casa E os vasos sanitários também Por que será que eles comem vasos sanitários? Engraçado, nossa É, a graça dele não tem fim É... Trabalha pro Ray Ray? Eu trabalho pro... Ora, bolas Eu sou o Monroe Sou o conselheiro de magia da Teixuaz E você não está me reconhecendo Eu devia? Sim! Eu mesmo bani você do reino dos gigantes de gelo Foi você? Hum, não Eu ia me lembrar de uma coisa dessas Sempre foi um cachorro Ah, ninguém merece Sim, esse foi Baruch, a fera das chamas E agora, uma salva de palmas para Teixuanze Juniper Lee Ah, obrigada Obrigada Eu não tenho exatamente nada fantástico pra vocês, pessoal Mas... Bom, eu posso mostrar como Mate Xuanzee bota pra quebrar Ah, idiotas Os indicados para o bípede ou serpente mais feroz são Vaigo no Horrível Marzak, o troll cabeludo Doutor Horácio Buckleman Danny, a serpente bumbum E o Karlof vai para... Vaigo no Horrível Manda ver, vai, gol É, continue assim, amigão Ai, que fiasco Eu não fui nem indicada pra melhor novata Nem pra melhor uso de feitiço de banimento E eu vivo de feitiço de banimento Tá? Juniper, você não tá me ouvindo reclamar Por não ter sido indicado pro melhor animal O conselheiro antropomófico Olha, isso é tudo politicagem Só porque eu não puxo o saco nem vou às reuniões do sindicato E aposto que deram o prêmio pro Chimpanzé Roscoe Alô? Alô, Ju, me conta as novidades da primeira convergência da magia Ah, péssima Eles me odeiam Ju, eles não conhecem você Leva tempo Tem que ganhar a confiança deles É, bom, pelo que está aparecendo Não sei se vou conseguir isso algum dia Ju Está só começando Por favor, confia em mim, filha Você vai ser uma guerreira poderosa Mais capaz do que pode imaginar Olha, eu admito É muito difícil de acreditar nisso Todos os agentes em posição, senhor Muito bom Todo mundo se concentrando Qualquer erro pode ser fatal Essas criaturas não têm piedade Então não mostrem nenhuma piedade também Obrigado, obrigado Acredite, este pobre Chimpanzé encantado de Yorkshire Nunca achou que fosse ganhar o melhor parceiro animal antropomórfico Chimpanzé idiota Obrigado a todos de novo Motherfucker Muito bom Christos Mestre Mestre Amor Mestre 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 Fala sério, meu irmão, o que que tá pegando? Se abaixa, garoto. Eu preciso chamar a Ju, mas... Mulrô! Agora você vai ver. Espera, o que que foi isso? Ju, o que é? Ju, o que é? Oh, não! Juniper, o que está havendo? Seres humanos atacando as criaturas mágicas, tem um monte deles, os caras estão atirando em todo mundo com um laser. Ju, saia daí, agora mesmo. Quero que dê meia volta e corra. Vai! O que? O que? Não! Vó, mas eu tenho que ajudá-los! Ju? Juniper! Aguente, crianças. A voar mais taíto. Alvos neutralizados. Esquadrão Beta, venha para o transporte. Você, homem de preto, caçador do arquivo X, se meteu com o cara errado. Você sabe quem sou eu? Senhor, achamos esse menino humano e esse cachorro aprimorado paranormalmente. Ah, eu sei quem são eles. Este é o irmão da Texuan Zê. E esta abominação é o comparceiro dela. Oh, maravilha. Este aqui se lembra de mim. Ah, então é você que o Panaca é responsável? Ah, que bom. Porque quando a minha irmã chegar aqui, eu vou dizer pra ela quem foi a nocaute primeiro. Oh, garota. Caraca. E agora o que vai acontecer com a gente? Você e esses monstros serão levados para uma área de segurança onde não vão mais poder contaminar a humanidade. Por quanto tempo? Sei lá. Quanto tempo planeja viver? Ai, Monroe. Quem são esses caras, hein? Um grupo chamado Han, humanos para abolir a magia. Eles são seres humanos que querem livrar o mundo da magia. Eles são pessoas muito más. Anda, escolha. Para! Deixa ele em paz. Está falando a grande escolhida. Sabe, garotinha, de todas as criaturas aqui, de todas essas abomináveis atrocidades, você é a pior. Você é humana e você protege esses... esses monstros. É bom, mas o único monstro aqui está bem na minha frente. Oh, fala, grosso. Eu passei a vida estudando vocês. Achei um jeito de ver os monstros e achei um jeito de capturá-los. E agora você já era. E este pesadelo do mundo da magia está chegando ao seu fim. E não há nada que você possa fazer sobre isso. Desculpem o atraso, meninos. Boa aula! Ah, Jasmine Lee. Você nos poupou uma viagem. Peguem ela! Maneiro! Espera aí, vocês viram o que ela fez? Ah, eu te falei. A vovó é a melhor que já existiu. Oh, ela é... Ele é o máximo. Machucada? Não, está tudo bem. Não quer participar da ação? A vovó precisa de ajuda. Claro. Ótimo. Vamos detonar. Que pauleira! E ela faz o Yoda parecer um camundongo. É! Pega eles, Ju! A gente tem algum plano, Voama? Ou é só a gente continuar batendo? Vamos enrolar até meu cetro estar com a carga total. Então sim, continua batendo. Precisamos de reforços. Traga mais dois esquadrões aqui. Agora, vamos, vamos, rápido! Traga um exército! Vai precisar. Escuta aqui, Lex Luthor. Seu plano diabólico de destruir a magia está chegando ao fim. E não há nada que possa fazer sobre isso. Lá vai. Se segurem! O que foi isso? É um cetro memoid. Ele atacou e apagou a memória de todos os seres humanos não mágicos do prédio. Maneiro! Gostei! A gente devia usar isso sempre! Se usar isso lá fora, vai dizimar todas as pessoas da Terra. Ah, tá bem. Só pra uso interno. Cara, essa foi a amostra mais impressionante de batalha mística que eu já vi na vida. A Juniper Lee parecia Conan, o bárbaro, usando calça jeans. Pode crer, vamos colocar isso na internet. Maneiro! Voama! Estou bem. Eu estou bem. Eu só estou velha demais para essas coisas. Vou dormir por uma semana. Voama, você... Foi... Foi incrível. Eu... Eu não sabia. Bom, eu não tinha visto você... Voama, olha... Vão ser tão boas quanto você um dia? Não. Você vai ser melhor. Voama! Foi show! Você estava escondendo o jogo da gente? Fala sério. Alguém que sabe brigar tão bem assim não precisa da minha ajuda para jogar o lixo fora, né? Só quis tirar você de casa para a Juni falar comigo sobre garotos. Voama! Oh, relaxe. Confie na sua vovó. Sei o que digo. Você sabe mesmo. Ah, eu não preciso voltar aqui amanhã, preciso? Se não vier, vai ter muita gente querendo autógrafo decepcionada. Mas, vovó... Estou brincando, estou brincando. Raymond trouxe uma lembrança para mim? Trouxe, está escrito. Eu fui à Convergência de Monstros e só ganhei essa cabiseta ridícula. Eles têm razão. Como é que eu ia saber que nessa caixa teria uma aranha de três toneladas? Aê! Aê, Ray Ray, achei esse molho maravilhoso na copa. Isso não é molho, é minha comida de cachorro. Ah, vejam só, um cachorro que fala... É, o nome dele é Ramon. Maravilha, amiguinho, mostra o que você sabe fazer. Ah, legal. Aê, o nome dele é Ramon.